Salve, Lino Louco! Tá tudo bem? Não faz isso, cara. Tá bom. Estamos aqui pra mais um Sola na Cast. Eu sou Pedro Mexiga. Eu, deixa eu ver... Irante M! Esse maluco aqui é o Santos no programa do Ratinho. Não espalha! Quer me queimar? Eu vou ter que fazer um crachá pra você, pra lembrar. É isso. É a idade. Deve ser. Hoje o programa está demais. O que a gente tem aqui no programa? Nossa, a rapaziada que se cuide, ela é cantora, compositora de oito discos, cinco trilhas de novela e uma carreira internacional, além de ser linda, maravilhosa. E o tempo pra ela não passa, porque cada vez que eu a vejo, ela tá mais jovem e bonita. Como é que pode? Mas ele é empresário, empreendedor, galã, cozinheiro, o cara mais elegante do momento. Ué, você vai me entrevistar? O maior sucesso na presença. Quer trocar de lugar? Se você quiser trocar, eu deixo. Manda ele pra cá. Pode mandar ele pra cá. E olha isso aqui. Só faltava vocês. O casal Mesamor tá na minha pele, tá no coração, tá no Salada Cast. Quem? Eita, e Adriana Ribeiro, e... Albert Bressan! Nossa! Ficaram no final do Power Cup. Olha, cara, vocês são bonitos, hein? Obrigada. Esse óculos aí tá atrasado ou é bom mesmo? Eu vejo bem, eu vejo bem. Você tem certeza? Você não quer refazer esse texto aí? Não, ele que escreveu. Que isso! Só pros amigos do Salada Cast, isso aqui é uma farsa. Quem tá aqui é o Ringo Starr e o Bruce Willis, tá? Não tem nada disso de artista tupiniquinha. Olha isso aqui, ó. É, dá uma olhada. Ringo Starr. Bruce Willis e Ringo Starr. Se eu tivesse a tua cara, eu tinha um espelho no chuveiro pra jogar as crianças no raul olhando pra mim. Eu fiquei sabendo que você tem um espelho no teto do quarto. Mas eu vou falar pra você, você falou que ele é o Bruce Willis, nos comentários que tá rolando lá no YouTube, estão chamando ele de Bruce Willis. Aí estão falando que você é o... Como é que é o nome do Karnal lá? Leandro! Leandro Karnal. Tem um monte. Leandro, sensacional, hein? Monja Coen, já chamaram de Monja Coen. Mas com esse cavaiac? Caramba. Sim, ele não tem nada. A Monja tá com hormônio azor na pele. Eu acho que foi por isso que ele deixou o cavaiac. Ninguém me chamou de bolão, não? Rolão de desodorante? Rolão? É, parece... Rolão. Rolão, né? Não parece, né? Parece que é o cavaiac. Ai, gente. Mas o Bruce Willis é o mais falado. É. É engraçado. Mas depois dessa do Leandro Karnal, ficou bom, ficou. Mas eu fui visitar o museu dele, tirei uma foto com ele de cera, lá em Las Vegas, né? Eu fiquei do lado assim, daí eu falei, pô, mas ele tá tão velho. E daí minha mulher falou, agora vocês estão bem mais parecidos. Eu gosto da sua mulher, ela é bem. Porcaria, meu. Valeu. Vamos falar desse casal maravilhoso. Antes, onde é que nós estamos? Onde que acha que o Salada quer assistir? Nós estamos no podcast. Não. Nas redes, onde que acha a gente? Ah, sim. Bastante lugar. No TikTok. Também no Deezer, Spotify, Apple, Amazon, Google, Podcast. E você quiser anunciar conosco, não pensa, faça. Exatamente, não precisando. É, vai dar resultado mesmo, pode ter certeza, porque, olha, nós somos demais. Vocês são mesmo, pô. Eu a garanto. Estamos tentando, estamos tentando. Nós devemos ser o milésimo podcast nesse horário, né? Ah, mas nenhum tem a gente. Não. Não é? Falou tudo. Tá vendo? Falou tudo. Nossa, que coisa gay, cara. Bonitinho. Pelo amor de Deus. Vamos começando aqui o nosso podcast. Como é que vocês se conheceram? Ixi. No fim da noite não foi. Não. Não foi. The love is there. Love is in the air. Antes de mais nada, agradecer, Santos, Pedro, pelo convite. Obrigado. Obrigado a vocês. É uma honra estar aqui, participar do projeto de vocês. E o que é mais legal... Espero até o final continuar com esse discurso, tá? Tomara. Tomara. Não, vai, porque eu não pego mais pesado que eu tive muito problema. E eu fico muito feliz que a Adriana, desde que a conheci, assim, em lugares que só iam amigos e ela é amiga de muitos amigos meus de verdade. Amém. E eu que divido o palco, né? E além de ter uma voz maravilhosa, né? Meu Deus do céu. E eu repito, o tempo não passa, né? Você cada vez mais menininha, né? Obrigada, gente. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu acho que eu não conheci esse creme que todo mundo passa. Vai no Dr. Deler de Castro, que é o meu dermato, ele é ótimo. É mesmo? Ele é o rei do Botox. Não que vocês estejam precisando, mas... Ah, pra mim vai um balde. Eu vou sempre lá, entendeu? Tem balde de Botox? Tem, tem. Não, ele é maravilhoso mesmo. Nossa. Ele dá uma segurada na onda, assim. Quando eu começo a achar que eu tô ficando... Eu vou lá, entendeu? Vamos testar isso aí. Mas como é que vocês se conheceram, assim? Bom, eu vou introduzir, você dá continuidade. Cuidado com esse tipo de termo, né? Não, calma, calma. Eu vou só colocar as ideias. Não, não precisa contar o que vocês fazem. Não. O irmão dele... Eu conheci o irmão dele, que é modelo, ator e tal. E aí vocês começam a seguir a família, as pessoas, amizade e tal. E vi que ele tinha um irmão legal, vi que ele curtia umas coisas interessantes, mas ele estava ocupado naquele momento, entendeu? Só achei uma pessoa interessante. Ocupado é comprometido. Isso. Ah, ele tinha outra. Não, não. Ele tinha a vida dele. Eu era casado, senhora. Não começa a polêmica. Eu sou um homem sério. Eu seguia ela como artista, e por ela ser amiga do meu irmão, ela me seguia. Mas você é casado. Sim, não. Não, nem sabia. Não, eu nem criaram o Instagram. Não, acontece comigo. Eu não dou bota. Eu nem sabia. Não dou bota. E aí? Não, eu nem sabia. E aí vi que ele curtia algumas coisas que eu também curti. Então isso são pontos que vão trazendo uma positividade, de amizade, você admirar uma pessoa sem nenhum tipo de interesse. E aí o tempo foi passando. Aí um dia eu postei uma foto mais salgada. Ah, agridoce, eu acho que foi. Ah, é? Mais pimenta. Você tava como? Como? Era uma foto da Ginistoco, uma foto de lingerie no ar, preto e branco, assim. Realmente uma foto muito bonita. E eu já estava sozinho há mais de um ano e meio. Já estava em carreira solo. Sim. Aproveitando a pista. Já estava atacando o terror. Fala de novo, você tava como? Eu tava numa foto mais salgada. Ah, eu vou tirar a mão daqui, tá? Eu só apoiei, deixa eu te explicar. Pra não cair. É, foi pra não cair que eu apoiei na tua foto. Entendi. É mais que você leva pro outro lado. E aí ele comentou a foto. Eu já tinha percebido que ele tava curtindo as minhas coisas. Danadinho. Aí ele escreveu, que legal, sei lá, parabéns, alguma coisa assim. Não, não é tudo isso, é apenas uma foto. E aí começamos a conversar no inbox. Aí eu já mandei a vinheta. Escuta, desculpa, eu acho que você é casado, eu não converso com um homem casado. Na lata. Gosto de mulher assim. Na lata. Aí ele falou, não, já tô solteiro, já tô assim. Eu falei, então tá, tudo bem, porque eu não quero saber de ninguém com pau de macarrão. Tô solteiro desde ontem. Independente do teor. É o horário de verão? Não fez 24 horas. Não, independente do teor, né, da nossa conversa. Porque assim, um oi, uma conversinha, eu acho que já dá problema, entendeu? Então eu não quero problema. Aí eu não me importo, eu mando nudes, peço. É, tô sabendo. Aí eu dou pouco me lixando. Você tá assombrando as pessoas mandando nudes. Não, mas eu tenho fotojogas, eu tenho Snapchat. Snapchat. Você pensa que eu sou idiota? Veja meus vídeos lá. Tudo com Snapchat. Foi o filtro, né? Eu sou besta. Não, não. E aí a gente começou a conversar e tal, mas eu falei, isso aí é cilada, 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 né? E ele começou a me chamar pra jantar, me convidar. Chamei pra tomar um negócio. Eu falei, você quer tomar um uísque, tomar um banho? É. Tomar um negocinho, né? Tomar um... Levar pra comer em casa, pra fazer uma janta. A escolha é sua. Hoje o programa vai estar difícil, porque são dois fazendo piada. Piada cruzada. Tiroteio. Tiroteio de piada. Ainda bem que a gente tem juízo, né? A gente tem, tá? E aí a conclusão final é que, em algum momento eu falei, vamos lá que eu vou comer essa comida. Hum. Eu decidi sair só pra jantar. Ah, que legal. Eu queria entender agora. Calma, amor, calma. Só foi pra ajudar. Eu pensei, bom. Eu não tava querendo conhecer ninguém. Eu já achava que ele era realmente uma coisa difícil, complicada. Eu falei, não, só vou jantar com ele e tal. E aí a gente foi, só jantamos mesmo. E começou essa amizade. Deu uma despesa. É. Deu uma despesa de comer mesmo. Nossa. É completo, hein? É. Certo. Claro. É tipo aquela sequência francesa, sabe? Hum. E vai até... Agora deu, né? Não, sobremesa. Depois vinho de sobremesa. Ela pediu o vinho? Não, era assim. Não, não pedia. Foi oferecido. Ah, lógico. Claro. Se foi oferecido, não vai fazer tudo. Eu ali cercando, né? Primeiro encontro. O primeiro encontro tem vinho, né? Aí, detalhe, era o banco, essas poltronas que você... Eu já estranhei, porque ele sentou do meu lado. Eu já estranhei. Ah. Eu já estranhei. Aqui, assim. E ela indo pra lá. Sabe a máquina de escrever? E até que quase que ela deu a volta na mesa e sentou aqui do meu lado. Não rolou nada, assim, veja. Eu achei um absurdo. Cara, de peroba. Tem que dar um beijinho aqui. Já. Eu falei, cara, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Sou uma pessoa pública, entendeu? Eu não posso ficar indo em restaurante. Tô te conhecendo agora e você ficar me agarrando aqui. Isso não vai pegar bem. Ele só me olhava, tipo, que mulher é essa? Porque eu acho que tudo era gol, né? Sem goleiro pra ele, né? Porra. E eu, quando ele chegou na minha casa, eu olhei pra aquele homem, bonito daquele jeito, naquele carro, cheiroso. Eu falei, cilada. Cilada. Corre disso, entendeu? Janta e sai correndo. Entende? Porque isso é um colecionador. Ah, se eu fosse lá, a sobremesa já tinha caído de boca. Pois é. Você é mentiroso. A primeira vez que nós saímos, você me levou no Habibs. Foi? Mas sabe o que é engraçado? Patrocina nós, Habibs. Vocês gostam de Kibe. Alberto Sarai, o dono do Habibs, hein? Quando a gente... O primeiro relacionamento... O primeiro relacionamento, assim, é tão legal, né? A gente é tão gentil em tudo e fica aquele medo, né? De falar alguma coisa, você quer agradar. Hoje eu faço sexo com a minha mulher no corredor. Nós estamos há 30 e poucos anos casados. A gente passa um por outro e fala, vai se fuder, vai você tomar leitura. É, então é isso. É bem assim. E aí eu realmente, eu fiquei assim, me mantendo na distância, né? Aí a gente foi embora e tal. E aí ficou isso. Aí ela quis fazer corpo duro e eu ali queria tirar a casca mesmo. Claro. E quando você fazia corpo duro, eu falei, sabe, dá uma coisa? Eu tava naquele aplicativo e eu falei, bom, deu, deu, não deu paciência. Vamos ficar amigos. Aí ela foi fazer show, acho que ela tinha um show em Corumbá, sei lá onde. E eu tava em carreira só. Aí depois, na volta, marcamos isso aí novamente. E aí ela chegou e falou assim, ó, Alberto, deixa eu te falar uma coisa? Sentamos num restaurante lá. Nós só fomos almoçar. Almoçar. Não vou tentar, não. É almoço ou café. E aí uma mesinha aquela quadradinha. É. O garçom chegou. Ela falou, deixa eu te falar uma coisa, Albert. Ó, eu gosto de você, gosto do irmão, sua família é uma família bacana. Eu estou me preservando. Não quero me atirar em relacionamento assim a esmo. Vamos ser amigo. Acho que você não precisa de mim pra isso. Aí eu falei, então tá, né? Já pus o guardanapo no colo. Falei pro cara, traz o cover. Aí ele falou assim, aí nisso que o garçom chegou, ele falou, vocês estão comemorando algo especial hoje? Aí eu, pra tirar o sarro dela. Falei assim, hoje nós estamos fazendo 10 anos de casados. E o cara sumiu. Bum. E veio o cover, né? Daqui a pouco chega. Vocês não têm noção. O cara com aquele guardanapo aqui assim, pega uma champanhe. Pof. Ai, com duas taças. Eu falei, não, não, amigo. Não, é brincadeira. Não, não. As honras da casa. Eu falei, olha, é uma brincadeira, nós somos amigos, mas quem sabe daqui a 10 anos, se isso acontecer, nós vamos voltar aqui nesta mesa pra comemorar. E no fundo, no fundo, vamos ser sinceros, você tava interessada, não tá? Não, não estava. Mas você foi no segundo encontro. Não, porque era uma pessoa que eu achava interessante e foi exatamente o que eu falei pra ele. Eu acho que você é uma pessoa incrível, super interessante. Pra que estragar a amizade com isso, né? É, eu tenho muita amizade com mulher. Então. O que estraga? Não estragou. Ou tá estragado. Não, não deixa estragar. O que estraga? Eu quero que se foda. Eu estrago mesmo. Não quero que... Eu não quero. É pra ser consertado um dia. Eu não queria. Mas e aí, aonde chegou isso? Aonde chegou a gente sabe, né? Não, aí o que que aconteceu? Esse viés de amizade, a gente começou a colocar, tanto o meu lado quanto o lado dela, as feridas dos nossos relacionamentos e falar a verdade, sem filtro. Aparece, aparece. Sem filtro. Olha, comigo aconteceu isso, isso. E um começou a meio que se comover com o outro e até que ela começou a me chamar pra eventos, pra acompanhar ela como amigo. E eu não queria ser amigo, mas tudo bem. A Adri é uma pessoa... Isso que o Santos falou no começo, sobre amizade, sobre uma pessoa ser verdadeira, uma pessoa, ela fazer as coisas sem consequência, assim, de fama, ela faz porque é do coração dela. Ela não quer saber quem é a pessoa, se ela gosta, ela faz e se ela... Qualquer pessoa ela se dedica nesse aspecto com fã também. E eu comecei a sentir isso, até que chegou um belo dia, acompanhei ela num evento e aí nós ficamos juntos, de beijo e tal, aí eu peguei, falei, vamos jantar, vamos pra uma pizzaria? Vamos. Há quanto tempo faz isso? Quatro anos, vai fazer agora em março. Três anos e... Mais de três anos e meio. E aí a gente começou a ter um relacionamento, né? Começou a ter uma brecha, até que cheguei nessa pizzaria e eu peguei e ela me seguia no Facebook, pode falar? Pode, pode. Aí eu peguei e mudei meu status, coloquei assim, namorando. E vem aquela notificação, né? Quando você posta algo novo, né? E ela pediu um vinho lá esperando, eu falei, e aí, você já entrou nas páginas hoje? Já viu alguma novidade? Ela falou, não, o que foi? Aí não que ela entrou, ela falou, escuta, você é louco? Eu falei, o que foi? Você tá maluco? Eu falei pra você quem eu sou, de onde eu vim. Eu não saio com a minha casada, ela me compromete, você tá namorando? Eu falei, tô. Aí ela falou, você é louco? Eu falei, não, eu tô namorando com você. Ela falou, para. Eu falei, é. E aí, através dessa brincadeira, ela pegou, mudou o status dela também. Depois namorando. Estamos juntos até hoje, nunca discutimos. Que legal, cara. Eu vou mudar meu status. O meu tava comendo, eu vou pôr batendo. Mas é uma história legal de duas pessoas que estavam assim, com freio de mão puxado, não acreditando mais em relacionamento. Já fazia um ano e meio também que eu tava assim e achava que seria impossível. Não achava impossível encontrar. O que vocês dividem que vocês não gostam? Dividem. É, assim, por exemplo, uma música, um filme, uma coisa que, ah, isso aí eu não sou afim. Eu não curto. Bom, nós somos completamente diferentes. É o que dá certo, eu acho, totalmente. Ele é notívago e eu sou do dia. Então, ele fica até três, quatro horas da manhã assistindo televisão, alto. Nossa, eu sou assim também. Nossa, eu sou do Japão, Santos. Ela não entende isso. Quando eu reduzo, ele engata a primeira, entendeu? Então, você se fala. Não, estilo de música, eu era roqueiro, o que que eu fui me encontrar com uma pagodeira? Eu gosto do ritmo de escola de samba, que é aquele groove, mas pagode, nem sabia as músicas dela. Mas sabia a pessoa que ela representava. Nem da rapaziada que gostava. Então, assim, nós somos muito opostos, mas um complemento absurdo. Uma coisa é fundamental, isso eu digo pra todo mundo que tá escutando a gente aqui. Seja qualquer relação que você vai estabelecer na sua vida, de sociedade, de amizade, amorosa, uma coisa é fundamental, que é a base de tudo. Respeito. Isso é verdade. Nós temos muito um pelo outro. E através disso vieram todas as construções. Com o tijolo quebrado, com o tijolo reaproveitado. Mas o que acontece? A Dri, ela é muito na dela. Lógico, também, quando ela sai do salto, ela vira um general. Mas, assim, eu dou tudo do meu melhor pra ela. Às vezes eu sou um cara, assim, mais fechado no aspecto de demonstrado, lado afetivo. Mas ela sabe que eu tô presente. Sabe? Eu tô sempre junto com ela. Tipo, eu acho que o relacionamento, um tem que ser o super-herói do outro. A frase que define é isso. E a gente pratica isso. E ela tem esse lado de inteligência. Ela é muito culta. Ela é muito sábia. A Adriana, ela deveria, se ela não fosse cantora, seria diplomata. Porque ela consegue reunir os polos pra conversar. Tirando do reality lá, que tirará do sério, que era um reality, é um game. Mas na vida real, ela é muito diplomata. Não, eu acho que a gente tem que buscar muita paciência pra poder conciliar as diferenças dentro do relacionamento. Eu sou bem diferente também, assim. Eu aprendi com isso. Eu acho que é por isso que se dá bem, né? E o respeito é muito importante. E a minha mulher confia muito em mim. Então, a gente acredita muito um no outro. E eu tenho aquela coisa de valorizar ela. Às vezes, quando ela fica em casa, eu chego pra almoçar e eu falo pra ela... Nossa, que almoço maravilhoso. Então, eu falo isso sempre pra ela. Não pra elogiar apenas, mas porque... Quando ela faz alguma coisa rápida, eu falo... Nossa, mas tava tão gostoso. Como é que você fez isso tão rápido? Mas porque ela faz bem feito. Mas isso valoriza, né? Porque... Isso, se sente reconhecida. É admiração. E dá pra ver que um admira o outro muito. Isso é legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Houveram episódios que, através dessa codificação nossa... A Adriana é uma mulher cheia de rituais. Mas ela não conta, né? Porque lá você tem que representar também. Mas você tá... A gente não representou. Você tá aberta a tua imagem pro mundo. Sim. Mas a gente combinou de não expor o relacionamento em público, né? Vocês sabem que o pau é... A noite dá pra desligar a câmera. Você tira o microfone. Aí a gente trocava uma ideia quando a gente não se acertava. Muitas pessoas achavam, assim, que eu tava sendo pacífica demais em algumas situações. Mas era o meu jeito de segurar a onda do que a gente tava vivendo. jeito não, estratégia mesmo. E aí a gente, entre nós dois, a noite a gente trocava uma ideia. Não quer dizer que a gente concordava. Não quer dizer que eu não me pontuar, me colocar em determinado momento, significasse que eu estivesse concordando com aquilo. E depois a gente mudava a nossa postura. Quando vocês entraram lá no Power Cup, vocês estavam quanto tempo juntos? Agora, mais de três anos. Mais de três anos. E quem foi a ideia de entrar? Só complementando essa ideia aí do respeito, a Adri é uma mulher cheia de rituais. E eu sou um cara cheio de problemas. Eu, pra acordar de manhã, pelo olho claro, claridade, é barulho. Eu preciso de uma, duas horas pra eu virar gente. E lá no Power é um estúdio. Então a luz faz até barulho quando assim, buf! Eu fico vendo cobrinha. E ela gosta de ir fazer o café, ela traz o café pra mim na cama. Isso é em casa todo dia. Traz o pãozinho e todo esse jeito meio... E muita gente confundiu isso lá com submissão, sabe? Ah, não é, não é. Então não é. E era uma estratégia minha. Eu, como sou um cara que gosto de realities, eu fui pro lado do game e ela foi pro lado humano, conhecer as pessoas. Então ela conhecendo as mulheres, eu conhecendo os homens. E a gente, à noite, ali fazia o download. Ó, porque é jogo de casal. Ó, o cara é legal, a mulher não é. Vice-versa. Onde a gente negocia? Então eu falei, deixa eu pular na bala, eu vou fazendo um corta-luz aqui pra você. E muita gente confundiu isso com submissão. Não, isso não é, não é, não é. Às vezes a mulher compreende que, às vezes eu tô até cansado, não dormi bem, eu cheguei tarde, ela acorda mais cedo, ela não faz barulho pra que eu... Sabe, não deixa... Ela que acaba levando os cachorros. É, mas, pra passear, tudo. Mas isso não é submissão. Não, é companheirismo. Eu pinto o cabelo da minha mulher, eu que faço a maquiagem dela. Isso é verdade. Eu tô de prova. É, eu que cozinha pra ela, entendeu? Então eu faço, eu limpo o banheiro. Ele pinta a unha da mulher, pinta as unhas. Eu faço as unhas que eu sou bom. Eu limpo o banheiro, adoro limpar o banheiro, que eu tiro até a tampa. Ele limpa a casa dele. Eu tenho vergonha de nada disso. Isso não quer dizer... É bom vocês compartilharem. E dá pra perceber porque a gente se entende no olhar, né? Sim, com certeza. No olhar até. E quando parece que não tem aquilo, é uma falta danada, não é? Dessas coisinhas pequenas. Eu fico sozinho quando minha mulher viaja, ou eu viajo sem ela, eu me sinto um cocô. Assim, sabe? Não que eu não saiba fazer as coisas, não é isso. O que ela vai fazer, não. Eu não consigo ficar sem. Tipo, pra poder contar alguma coisa. Quando eu chego, ela já sabe se eu tô bem, se eu não tô. É alguém pra compartilhar, né? Tem coisa que basta a energia da pessoa estar do seu lado pra você ficar ali tranquilo, né? Tipo, ela vai assistir um filme, né? E ela põe a cabeça no seu colo. Já é maravilhoso isso, né? É estar com a família, muito bom. Com certeza, gente. Agora eu vou perguntar uma coisa que eu vi que vocês... Depois eu vou perguntar do Power. Um negócio que eu tenho curiosidade, não tá aqui, mas eu vou perguntar. Manda! Mas assim, vocês pretendem ter filhos? Peladri, sim. O que que acontece, Santos e Pedro? Até coceia. Hoje o mundo tá bem maluco. Pode tirar esse fone. Hoje o mundo tá bem maluco. Medo, né? Medo de filhos. Eu tenho uma filha já com 22 anos, vai se formar esse ano. Eu tenho 53. Então, o que que acontece? Quando eu optei a morar sozinho, enfim, eu falei... Chamei minha filha e falei... Filha, ela tinha na época acho que 20 anos, 18 anos, 5 anos atrás. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Você tem... Porque ela é filha única, né? De um outro relacionamento. Falei, você sente necessidade de um irmão, tudo? Ela falou, pai, eu não vou me comunicar com ele no aspecto de criar... Vou criar ele, mas eu não vou ter uma comunicação de 18 anos de diferença se nem tinha ninguém grávida, né? Ela falou, não faço questão. Aí eu falei, olha, eu tô com um projeto de... Minha família é pequena, infelizmente, mas de curtir a vida e achar uma pessoa bacana pra minha vida. A época assusta, né? É, e a Adri, por ser cantora, são coisas muito voláteis, né? O sonho dela é ter filhos. Então eu fiz a cirurgia de vasectomia, né? Foi antes da gente se conhecer. Foi antes. Foi antes. E depois a gente começou a curtir a vida. Então acho assim, um filho hoje é um compromisso muito sério. Hoje você não pode, na nossa época, que a tua mãe falava, vai brincar na rua e volta às 6 horas. Não dá. Hoje não dá. É tudo muito monitorado, tudo muito caro, tudo você tem que custear o conforto e o bem-estar do teu filho. Meus filhos têm GPS. Tem que ter, né? Eu tenho. Então, meu filho sabe que eu tô aqui. A gente tem que ter, porque o medo é muito grande. Então assim, Santos, eu não vou dizer nunca, mas assim, a gente gostaria de curtir esse nosso momento de construção, como seres humanos, como um casal, a carreira dela, a Adri tá revalidando toda a carreira dela. Sim, mas esse é o seu ponto de vista. Sim, sim, claro. Agora vamos lá. Então, o meu ponto de vista é o seguinte, eu nunca quis ter um filho por ter. Eu acho legal você estar dentro de um relacionamento e demorou muito pra eu encontrar uma pessoa que eu quisesse ter. Se eu fosse ter, eu teria com ele. Que legal. Eu acho que ele seria um pai incrível, seria... E eu queria ter um mini-me dele, sabe? Assim, o mini-albert, ia ser super legal. Já pensou ver gêmeos, uma mini-adriana, um mini-albert? É legal. Ah, eu senti demais. Muito legal. Sua filha, vocês se dão bem? Sim, super, super. Com a filha, ela adora, adora, Adri. Me dou bem com a ex-mulher, me dou bem com o marido, me dou bem com a ex-mulher, me dou bem com todo mundo, não tem problema. Você é muito do bem. Obrigada, amigo. Mas é, acho que... Você é. São também, é uma família muito legal, é uma família que me abraçou. Ah, que bonito ver isso, amiga. E eu me sinto amada, querida, bem-vinda. Os pais dele também são maravilhosos. Então, assim, o que aconteceu? Como eu não encontrei, eu peguei e adotei um gato. Porque nenhuma planta lá em casa ficava viva, né? Aí eu falei, se o gato sobreviver, eu sou capaz de ter um filho. Aí o gato já tá super gordinho, já tem uns oito anos, que é o Alec. Você viu que ela vai fazer com você. E eu tenho a Samanta também, que é um casal. Só que os gatos já estão se rebelando contra ela. Tá vendo? Que legal. Não, então assim, estão muito bem, tenho plantas também. Você é ciumenta? Não, médio. Médio. Eu não sou. Ela é... Não, eu não sou. Não. A Adri tem uns ciúmes não específicos. Ela tem ciúmes de amizade. Porque ela é muito fiel. Então, a Adri... Tem ciúmes? Você tem. Das coisas dela, ela tem ciúmes. De certa forma. Só que os ciúmes, eu acho que é quando você dá motivo. A Adri nunca me deu motivo. Ela vai fazer as coisas, ela até fala. Olha, tô indo em tal lugar, assim, assim, assado. Olha, amor, cheguei em tal lugar. Não precisa. De verdade, hoje em dia é muito difícil você ter confiança numa pessoa. E eu tenho confiança nela e ela tem em mim. Então, eu acho que os ciúmes, ele é uma coisa que... Ele vem através de uma ocorrência. De um sinal. Lógico que tem coisa que você sente, às vezes. É um sentimento daqueles ciúmes até gostoso, né? É, isso é bom. Né? Positivo. Ai, eu odeio isso. Mas os ciúmes, se você não souber administrar, ou com quem você tá, você pode se rodar na curva. Rolou esses ciúmes lá dentro, no Power Couple? Alguma vez, alguma vez? Nunca? Ciúmes lá? É, de alguma situação, alguma coisa. Ah, é muito hostil, gente. É uma situação tão hostil. É uma competição tão descarada, deslavada, onde as pessoas, elas demonstram, elas fazem questão de colocar na mesa o pior delas. Então, assim, o encantamento, a beleza... Até mulheres muito bonitas estavam lá, mas elas não conseguiam mostrar realmente uma beleza. Acaba ficando feia. Ou o cara acaba ficando feio. pela postura, pelas palavras, pela falta de fair play, né? Isso é muito triste. Deixa a pessoa feia. Eu acho que a beleza é uma coisa que vem de dentro e transcende. Tô falando de beleza que é a primeira camada que inebria as pessoas, né? Mas você tem... Mas eu vejo assim, porque lá, por exemplo, eu participei de um da Eliana, né? Aquele de cozinhar e eu e minha esposa. Ah, esse é muito legal. É muito divertido. Mas eu usei um pouco, porque eu vi que tinham dois cantores e eles tinham que fazer o papel mais sério e galã. E eu teria que fazer o papel do... Do vilão. Do vilão e do idiota, né? É, porque... E daí eu fazia... E eu quis fazer, por incrível que pareça, eu quis fazer uma comida legal. E eu não consegui. Sério? Eu não consegui. Mas foi porque ela não te deu boas dicas? Ela deu boas dicas, me atrapalhou pra caramba, sabe? Mas eu briguei com ela, não sério, assim. Eu briguei comigo mesmo, né? Sim. Ela percebeu isso, que eu não brigo com ela. Nós tivemos uma prova do barco que eu tava vendado. Ela fez eu subir três vezes no barranco com o barco. Como assim? Eu sem enxergar, ela... Volta lá, volta lá. Volta pra onde? Nossa, cara. Quase. Quase saiu treta nesse dia. É, saiu muitas... Eu com três vendas, remando que nem um doido. E ela tinha que pegar num circuito bandeiras e o barco... Pro barranco. Falei, amor, onde nós estamos, pelo amor de Deus? Eu também não sabia, né? Desculpa. Mas eu acho que a edição que vocês participaram foi a que mais teve brigas, não foi? Foi a mais pesada de Power. Mas o que a gente tava falando, o que que é? É um game. É um game. Eu não fui lá pra fazer amizade com ninguém. Me perdoa. A amizade é uma consequência aqui fora. Eu quero ganhar. Mas o respeito tem que existir. E lá eles inverteram. Eles entraram com... Se inspirando em pessoas que ganharam algumas edições através da agressão, através do apelo. E isso em casal não é legal. Se você passa um final de semana hoje com três, quatro amigos numa mesma casa... Já no terceiro dia não começa a feder? É. A mulher do outro usa... Olha feio pro cara. É peixe fora da geladeira. Imagina um game que ali tá valendo dinheiro, você tá exposto e, poxa, eu tô lá pra jogar. Falando de peixe fora da geladeira, fala aí do episódio do Rabo de Tubarão. Ah, Rabo de Tubarão é ótimo. É que ele fez uma síntese. É. Rabo de baléia e cabeçardinha. É isso. Faz aí. Então, Santos, isso é uma polêmica que muita gente me elogiou e nós ficamos... E nós tivemos uma sustentação no jogo através dessa parábola que veio na minha cabeça do nada. Tinha um amigo meu que a vida inteira ele usava essa expressão. E quando nós, nas primeiras semanas, fizeram movimentações lá, porque lá a hierarquia é através dos quartos e de poderes. Então, na primeira semana, por sorteio, lá por uma dinâmica, nós ficamos no quarto melhor, que foi o Power. Depois o Adbala veio e apontou dentro da cara e falou, eu acho que vocês são os jogadores bons, vou jogar vocês na barraca agora, que era o pior. E aí, quando nós fomos pra barraca, eu falei pra Adri, tá excelente. Ela falou, como assim? Eu falei, estrategicamente, quem tá no topo e quem tá no último são as duas pontas de destaque. O meio é meio. Então, todo mundo ou quer saber quem é que tá na desgraceira e quem é que tá por cima da nata. E com o foco de sempre tem aquele viés que a pessoa torce pro desfavorecido, pro coitado. É. Falei, e a gente nunca tinha acampado e a gente levou numa esportiva. Sim, a gente se apaixonou pela barraca. E aí, através da dinâmica, eu falei pra ela, já que a gente tá na barraca, nós estamos na reta da casa. Ali era a porta pra fora. Sim, claro. Depois da barraca é o portão. Numa dinâmica de votação, um amigo meu, no mundo corporativo, sempre usou essa expressão. Na vida da gente, ou você é rabo de baleia, que você, por exemplo, trabalha numa multinacional e você não é o dono dela. Mas você tem uma função lá. Você anda junto com aquilo grande. Ou você é cabeça de sardinha. Eu falo. Por exemplo, uma quitandinha que o cara é dono aqui, só que ele tem autonomia. E na votação, tinha um grupo grande e tinha os casais que estavam meio que isolados. Eu falei, olha, aqui tem dois grupos. A baleia com o rabo de baleia e os cabeças de sardinha. Ah, a casa virou do avesso. E graças a Deus, graças a essa... Que eu fui... Primeiro, a gente na parede por umas cinco semanas lá e lá dentro você não tem a visão que você tá certo. Você não sabe de nada. A gente pedindo desculpa. Eu vou te explicar. Desculpa por ter vindo. Entendeu? E mais, isso é uma coisa que tem fundamento na vida da gente. Só que, como tinha uma maioria lá, como acontece na maioria dos realities, né? A gente foi massacrado, mas... Eu falo pro meu pessoal. Mas uma decisão que a gente tomou, desculpa te interromper, é que nós não seríamos o casal mimimi. Então a gente podia estar na barraca, podia estar na lavanderia. Isso que é legal. Poderia estar aonde fosse. O importante era estar dentro do power couple. Entende? Eu falo pro meu pessoal lá no camarim, quando às vezes eles reclamam em alguma coisa. Eu falo, na vida, é igual o filme do zorro. Ou você é o zorro, ou você é o tonto. O ratinho é o zorro. Vai lá, luta, pega a espada, tudo. E nós somos o tonto. Ele é o nosso herói. É. E eu falo pra eles, se você quer se aparecer, vai pegar uma espada, máscara e vai lutar. Não queira se aparecer no lugar do... O tonto não faz o zorro. E o zorro também aparece. Pra quem assiste é tão importante quanto. O tonto também aparece. Todo mundo quer ver o tonto e às vezes torce mais pro tonto. Exatamente. Mas não sendo tonto. Você, antes disso, antes de estar com a Adriana, você alguma vez imaginou ser famoso? Não. Jamais. E como que é isso? Assim, famoso, né? Famoso? Não, eu diria conhecido, né? A Adriana é famosa, ela é artista. Eu acabei sendo reconhecido como marido dela, parceiro dela. Mas eu sempre fui muito fã de reality. Porque eu gosto de analisar o comportamento humano. E jamais iria imaginar que receberia um convite. Entendeu? Porque é muito difícil. Não basta ter dinheiro, eu falo, eu vou me inscrever pra esse reality e eu vou participar. Não. É uma coisa assim que você é convidado, é passado por uma triagem. Você tem que ter uma justificativa pra você estar lá. Porque é um laboratório humano. E a Adri, todo ano, é convidada pra... Já foi convidada pra fazenda, pra ilha, da Casa Artista lá atrás. Que legal. E quando surgiu o convite do Power, ela falou, você topa? Eu falei, olha, eu não vou dizer nem que sim, nem que não alimenta a ideia. Foi alimentando até que teve as triagens lá. Aí, quem tava cuidando disso falou, escuta, vamos assinar o contrato. Falei, ferrou. Aí, por ela, eu topei. Porque a Adriana é uma artista que tem mais de 30 anos de carreira. E a revalidação, através dessa nova linguagem que tem na internet, do YouTube, um monte de coisas, essa geração não conhece a Adriana. Então, eu falei, poxa, ela é... E quando é conhecida, era a Adriana da Rapaziada. Não desmerecendo, é um dos trabalhos que ela fez. Ela começou como a Adriana Ribeiro. Teve esse projeto que durou um determinado tempo. Estourou pro Brasil inteiro. Então, eu falei, agora eu vou, porque eu gostaria que as pessoas conhecessem a verdadeira Adriana Ribeiro, quem ela é. E hoje, esse engajamento pra carreira dela. Mas, Adriana, você sempre teve... Sempre teve na mídia. Eu nunca vi a Adriana fora. Nos melhores palcos. Sempre, sempre. Então, quando diz que a rapaziada de hoje não conhece, é porque esse mundo, internet, é o capeta, né? É, não, porque hoje tudo gira em torno das redes sociais. Me falam de gente da internet, do streaming, né? As pessoas são muito descarregadas. Antigamente, a gente tinha pra escutar uma música num disco, você tinha que comprar ele inteiro. E o cara passava música por música. Falei, é essa que eu quero, vou levar o álbum. Hoje não, o cara ouve 15 segundos e acabou. A cada dois anos. A cada dois anos, eu tenho pouca obra. Quando você começou a sua carreira ali, eu acho que hoje é muito mais fácil você fazer um sucesso. Naquela época, você é uma mulher branca, loira, cantando samba. Sim. Como que era isso? O preconceito ali na época? O meu início real, eu era ruiva. Tinha o cabelo vermelho, apadrinhada pelo Martinho da Vila, Demônios da Garoa. Eu tava mais no samba. Tanto que também a minha música que estourou, eu com o Luiz Carlos do Raça Negra, que a música sempre sou eu. Depois eu migro pra esse projeto do Adriana e a Rapaziada, no qual eu me transformo. Transforma a minha imagem, porque naquela época era a loira do Chan que fazia sucesso. Ah! Então eu transformei a minha imagem e entrei numa gravadora que fez todo um investimento em cima. Eu acho que na hora que eu começava a cantar, muitas coisas eram desmistificadas. Eu sofri preconceito naquele momento que eu me transformei, porque talvez o que chegava na frente era, entre aspas, vai, uma loira bonita, entre aspas, vai. Um sexapio. Um sexapio, a imagem. Mas, pra você se manter, eu tinha que cantar muito mais, né? Então eu tinha que provar na prática e, graças a Deus, não que eu fosse perfeita, mas isso sempre foi muito bem. O público te abraçou. Sim, me abraçou, abraçou a rapaziada e abraçou a voz, que é isso que eu tô falando, que eu acho que é o mais importante. Mas você teve que se provar ali, dentro do mundo do samba. A carreira inteira, a carreira inteira, o tempo todo, né? Elvis foi assim, né? Todos nós. Elvis era um branco com voz de negro. É muito louco. E continua, né? Eu, na próxima existência, vou ser negro. É. Porque eles são melhor no esporte, melhor na música, melhor na dança, melhor no... Puta! Não vou falar também. Melhor no pinto. E tudo. Isso é legal. Eu não ia falar do pinto, porque eu ia deixar por último. Eu tava falando das qualificações todas. Fica sonhando. Não envelhece. Fica sonhando. Pouco vou no dentista, porque eu tenho os... Não, cara. Impressionante. Pode. Voltando aqui pro Power Couple. Vocês se prepararam pra ir? Não. Quanto tempo vocês tiveram assim? Quando convidaram vocês, foi quanto tempo antes? Foi... O contrato nós assinamos em fevereiro. Ah. E aí você tem que desmamar da tua vida, né? Porque você vai ficar... É, isso aqui é o mais difícil, né? Você não sabe se você vai ficar uma semana ou três meses. Você tem que se preparar para três meses. Então, você já deixa ali a tua vida toda programada, pagamento de conta, quem que vai cuidar de tudo. Eu abandonei os meus negócios, literalmente, tranquei meu escritório. A Adri também. Tava aparecendo muitos shows, a gente teve que derrubar as datas. Nossa. E sem poder falar o que que era, pra onde a gente ia. Ah, nós vamos fazer turnê. Turnê aonde? Então, ficou aquele mistério. Aí, nós fomos confinados em abril, uma semana. E dia 28 de abril, nós fomos para o estúdio, que é o Power Cup, que hoje é a Fazenda, né? Lá em Tapicirica. E aí começa numa sexta-feira, estreou no dia 2 de maio, ao vivo, né? Então, aí fomos até a final. E imaginava que iam virar alvo da casa? Alvo? Não, alvo eu imaginava, sim, né? Quando eu vi o elenco. Sim. Dinei, Adibala, Rogério, pai do MC Gui, Cartoloco. Eu falei, tô ferrado, eu tenho que ser amigo desses caras. Mas vocês não conheciam ninguém dali? Só o Nain e a Adri conheciam de bastidores de TV, né? E aí eu falei, eu tenho que ser amigo de alguém. E já colei, não há de bala, porque é treta. Aí o Dinei se encantou. Ele, eu sou fã da Adri, eu adoro a Adri, a Adri. É nóis. Eu falei, vamos montar a Gangue 90 aqui, né? Houve injustiça? Algumas. Em coro, você viu? Algumas. Algumas, no aspecto de julgamento lá dentro, que as pessoas tiveram conosco, entendeu? É porque a gente foi muito verdadeiro. De forçar uma barra. E outras... Não, desabafa aí, conta aí, conta aí. Quer mandar alguém pra puta? Não, seria mais fácil, Santos. Já foi, já foi. É tipo assim, quando formam um lobby, não há crise. O cara fala, isso aqui é chumbinho. Você sabe que é um amendoim? É. E o grupo fala, não, isso é chumbinho. O fulano falou, tá tudo certo, não quero nem perder meu tempo. E teve gente lá dentro que falou, eu não faço questão de ter nenhum tipo de relacionamento com vocês. Não quero. Caramba. É, sem conhecer. Sem conhecer na cara dura. Não, não, porque vocês não fazem parte do nosso estratégia de jogo e tal. E o que aconteceu? As pessoas que nós mais, entre aspas, defendemos, tivemos uma lealdade de jogo, de jogo, tá? A fidelidade que eu tinha é com ela. Sim. Entendeu? Agora, de jogo, se eu falar, Pedro, Santos, eu não vou votar em vocês, e se eu falo isso pro público, eu tenho que sustentar. Claro. Porque eu via que vocês iriam pra final comigo. E eu falei, dane-se, eu pulo na bala. Então, principalmente quando a gente tem uma identidade de história lá dentro. A nossa história, ou era você, ou era eu, é sempre a mesma coisa. Cara, os pequenos tem que se unir. E o que aconteceu? Quando começou a dissolver esse grupo maior, eles começaram a recalcular a rota e tentar ser nossos amigos, entre aspas. Porque falou, não adianta esses caras que estão voltando. O público tá devolvendo, tá devolvendo, tá acontecendo. É, claro. Se não pode com ele, junte-se a eles. Só que nós continuamos na nossa trajetória. E eu tinha uma estratégia que muita gente não entendeu. Lá, quando você vai dormir, você pode devolver. Você tira o microfone, né? Você desliga ele, devolve a pilha e cobre a câmera. Eu posso falar o que eu quiser, fazer o que eu quiser com a adrenalina. Ai, que beleza. Você só tá trancado dentro do quarto. Você peida à noite. Por isso que eu tava te falando. Como se não soubesse. Cara, eu vou dar o tempo aí. Pô, desde que a gente começou, tá parecendo que nós somos um casal gay. É verdade? É, amanhã não tem jeito. É, gente. O mundo é livre. Eu acho que vocês são um casal livre. Tá tudo acabado. Aí você tava falando de injustiça. O que que aconteceu? Eu criei uma estratégia de conversar. Eu não posso olhar pra câmera lá. Não posso fazer isso, porque senão não vai nada ao ar. Então eu comecei a criar umas regras. É, sim. Não pode. Você não pode mandar recado pro público, nada. Então eu criei uma estratégia de conversar com a Adri o meu pensamento em voz alta. Amor, eu acho isso, 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 isso. E eu sabia que tava sendo transmitido. A impressão sobre fulano ciclano. Só que eu não sei em que momento isso vai ser passado. E foi passado somente em relação a algumas situações de alguns casais. E aí, ah, eles são falsos, eles falam mal deles no quarto. Não é isso. É como qualquer casal. Você volta pra casa, você não fala do teu colega de trabalho. Hoje eu tô chateado que ele fez isso. Lá ninguém queria trabalhar na casa. Ninguém queria cozinhar. Ninguém queria tirar o lixo. Ninguém limpava o banheiro. E só eu fazia tudo. Caramba. Raras exceções, você também varria a casa. Entendeu? Era despeito. Então, mas eu não sei o que tá sendo passado lá. Então muita coisa, eu não assisti o programa, assisti algumas... Olha, o começo que eu comecei a assistir, dá vontade de eu votar nos outros. Porque era uma novela mexicana. Não assistiram? Eu assisto, ela não quer nem ver. Eu não aguento, eu não aguento, eu passo mal. Mas no começo eu queria votar nos outros, virou uma novela mexicana. Não, porque o pessoal já entra brifado. A gente não teve essa malícia. E é exatamente essa questão. A sorte é que Albert, ele gostava de reality e tudo mais, mas eu achava aquilo tudo muito violento, entendeu? Eu falava, como é que pode isso estar acontecendo? Porque é diferente do comportamento na fazenda, onde as pessoas estão sozinhas e é um pega pra capar, vamos se matar. Mas eu acho que no caso de um reality de casais, onde a competição está nas provas, por que tem que ser esse tiro, porrada e bomba o tempo todo entre as pessoas? E eles já entram brifados, ó, eu vou te matar porque você isso, 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 te matar? Não. E aí em paralelo, vou te eliminar, vou te colocar numa situação difícil, te apontam coisas. Não foi feito isso com a gente, depois aconteceu isso, mas já entraram com, como fala, conflitos pré-definidos. Teve gente que entrou com apostila já, de outros reality, que estudaram, e eu criei uma estratégia de falar tudo no ao vivo, que aí não tem edição. Então quando eu entrava o ao vivo de votação, eu, pumba, soltava uma bomba. Aí eu era o vilão lá dentro. E aí, aí, é pau e chibata a semana inteira. É porque você foi considerado o isqueirinho ali. Sim, começou comigo. O programa tava flopado, ninguém se movimenta. Na verdade, isso são coisas que a gente ouviu de fora. Sai, obrigado, de lá. Sai. Ah, não fiz umas amizades com ninguém. Tirando o Dinei, o Barão, o Ad, eu falo com ele. É mesmo. Assim, depende de como a pessoa leva. Uma coisa você levar pro coração, o que é jogo. Não tem, sim. Mas assim, nós vimos episódios depois que as pessoas saíram, falando muito mal da gente, coisas que não conhecem a nossa história. Então, acho que isso é triste, não faço questão. Que nem eu falei, eu faço questão, sim, de quem tiver disposto a ser nosso amigo, vamos ser. E deixar o jogo à parte. Mas assim, é uma coisa que as pessoas se vendem. Elas se traem lá dentro. A gente fala que o que é do jogo fica no jogo. Sim. Vocês tiveram uma puta briga lá com o Cartolouco, caramba. Foi uma discussão feia. É o Rogério que teve, que ele foi até... Saiu, né? E eu que tentei separar quais foram as vias de fato. É, mas teve um dia lá que ele também falou... Comigo, sim, ele vinha peitar, sim. Mas ficou essa inimizade aqui fora? Não, a gente não se encontrou. Você não encontrou ninguém. Não, eu sempre achei o Cartolouco muito louco. Eu sempre achei ele... Aliás, perdeu 100 mil ontem, né? Numa aposta do Flamengo e Coríntios. Perdeu? Ah, é. Perdeu 100 mil e jogou. Ele perdeu... Ah, é, foi... Flamengo e Coríntios. Flamengo e Coríntios, né? Eu falei no site lá, falei, meu, é Cartolouco mesmo, né? É o jeito dele. Mas eu acho que você tem que revalidar algumas coisas, entendeu? Mas não encontraram ninguém das tretas pessoalmente mais. Só das tretas? Tretas não. Só na saída mesmo, que nós fizemos um primeiro ou segundo podcast dentro da Record mesmo, que a gente encontrou. Mas assim, pra mim, eu encontro a pessoa... Vivi três meses com você. E aí, como é que você tá, entendeu? Tipo, acabou. Nós acabamos... Aqui é vida real. Nós acabamos fazendo amizade com os casais da versão anterior, do Power 5. O Bruno Salomão com a Débora, o JP ali, entendeu? Uma galera que... Não sei, né? Aí não tem rixa. Mas é... Acabou tendo esse resultado. Será que não é porque eles... Acho que vocês eram os mais conhecidos ali dentro da mídia. Será que isso não deixou eles... Não, tinha mais conhecido. Nós não éramos conhecidos. Você? Não, não. Mas assim, nós éramos tão orgânicos. Ele entrou, ele tinha 500 pessoas no Instagram dele. Eu tinha cento e quanto, Laís? Cento e setenta? Não, você tinha quase duzentos. É, cento e setenta e nove mil. Mas tem gente lá que tem milhão. É influencer. Sim. Super orgânico. É, super orgânico. A gente com surpreso, né? Se for pegar o que chamam de tias do sofá, que são as donas de casa, o pessoal mais antigo que gosta de assistir na tela, nós éramos o casal, assim, predileto deles. Preferido, é. Mas da galera de internet, putz, batiam forte. Mas vou perguntar mais uma. Vocês tinham medo de cancelamento aqui fora? Eu tinha. Eu tinha porque eu demorei muito tempo pra construir esta minha pequena carreira. É, grande. E foi o nosso combinado. Ele falou, deixa que eu pulo na bala e tal, né? Eu tentei segurar o máximo. Eu tinha medo também de uma coisa que a minha escola de artista, por exemplo, jamais apareceria com um copo na mão, numa foto, na minha época. Imagina aparecer descabelada, desgrenhada, né? De chinelo na televisão e rede nacional sem maquiagem. Nossa. E isso aconteceu, né? E por incrível que pareça, é o que as pessoas mais gostam de ver de mim. Eu de pijama, fazendo café. É porque querem ver o artista no dia a dia, né? O seu dia normal. A vida como ela é. Mas imagina, eu que era uma mulher que não tirava o salto nem pra tomar banho. Mas eu vejo as meninas lá, muita gente fala, dá um parênteses aí, da... A minha mulher, ela acorda bonita. Mais bonita do que ela é, quando ela acorda. Eu acho tão bonito que ela... Eu falo, nossa, é bonita de... Nossa, é muito bonita. De manhã, você acorda tão bonita. E eu vejo as bailarinas antes de se maquiarem. E, meu, elas são muito lindas, cara. Sim. Muito fofa, bonita. Daí, ela se maquia, ela ficou mais linda ainda. Né? Eu vejo que a mulher, às vezes, natural... Eu queria falar da Haddad. Você já viu ela sem maquiagem? Não. Meu, ela é uma gata. Sem maquiagem, ela parece uma menininha de 18 anos. Já viu? A Nádia Haddad. A Nádia. Trabalhei muito tempo com a Nádia. Eu vejo ela sem maquiagem. Ela é muito linda sem maquiagem, cara. Ela parece que tem 20 anos. Aí, ela se maquia, ficou um mulherão. Fica. Fica mais bonita, né? Mas é que ela se transforma. E é tão gostoso ver, né? A beleza natural. De verdade. Soltou umas peças lá dentro do reality, que ia soltando as peças, né? De cabelo. Ia catando. E a gente... O homem é diferente, né? A mulher tem muito isso, né? O homem acorda de qualquer jeito. O que era alisado começou a despontar. Falava, amor, volta. Tem uma crista aqui, volta. Você acorda, passa uma água na cara, já era, né? Agora, pra mulher. Mas isso aí não chega a ser o cancelamento. Eu acordo com o desenho do travesseiro na minha cabeça. Isso é normal. Mas eu acho, Pedro, que de perto ninguém é normal. E o fã, veja bem, hoje em dia eu entendo isso. Mas naquela época isso eu tinha... O que foi, meu amor? O microfone está falando aqui. O microfone está no quiche. É. Mas antes eu tinha... Está tudo bem. Mas antes... Até perdi o que eu ia falar. O fã... O fã... Do cancelamento. Exato. Ele gosta de você do jeito que você está. Exatamente. E por incrível que pareça, quando eu estou mais desconstruída, quando eu estou, sei lá, no supermercado, numa situação assim muito tranquila, é onde eu sou mais reconhecida. Digo sempre isso. Não importa. Se você... Se quem gosta de você, gosta. Não importa o que você faz. Ah, isso é verdade. Mas é para os meus céus, né? Quem não gosta, não adianta. Ele sai de pichão, mas ele não está nem aí. Mas o cancelamento está também em posturas que, de repente, dentro de uma situação atípica, sob pressão, que você está dentro de um lugar desse, você pode ter comportamentos que você desconhece. Sim. Você pode falar alguma palavra ali, alguma frase que saia do contexto e as pessoas aqui fora te cancelem. E as pessoas tentavam imputar pautas que não tinham nada a ver com a gente, em cima da gente. E lá dentro, eu que não estava habituado com câmeras, eu fiz questão de não... Na minha cabeça, eu não estava participando de um reality. Eu estava participando de um game ali, eu não estava preocupado com a televisão. E até que quando a gente foi para a barraca, colocaram a gente na sala por duas semanas, eu falei, eu vou me trocar aqui mesmo, eu vou mostrar essa bunda branca de aspirina aqui. Isso, isso. Não, vai, descobri, não, é reality, não é? E eu me trocava na sala e o pessoal mandava print depois aqui fora. Olha lá o que ele é, onde foi. Sério? Você tem que assumir onde você está. Mas existe essa preocupação, né? Mas essa bunda é minha, eu acho que não deveria. Não é mais, agora ele é uma pessoa pública. Ele é uma pessoa que perdeu o Playboy, perdeu. É, mas a gente fica com medo, às vezes, de fazer uma brincadeira, um comentário e a pessoa levar para o lado... Mas isso acontece, tá? Que você não é obrigado a gostar, você tem que aceitar. É diferente, eu falo para as pessoas. Não, eu aceito como normal. Aceitar e gostar é diferente. Sim. Você não é obrigado a gostar. Qual é a leitura que eu faço de tudo isso? Esse mundo que a gente está passando agora, essa nova mudança de linguagem, nós estamos passando por uma linguagem, né? Antigamente o estou, eu escrevia estou, hoje é tô. Tô aqui. É, sim. Exatamente, é, estou aqui. Sim. Então, um exemplo simples. Então, às vezes, em alguns diálogos lá dentro, por exemplo, eu adorava conversar com o Nain. Por quê? Porque, apesar de nós termos uma diferença de idade, eu falo a língua dele. Era o Nain, o Dinei e depois o Rogério, que tinha mais ou menos, entre mais 15 e menos 10 anos e eu ali no meio. Então, eu falava à vontade. Com outras pessoas, eu falava um, vai, é, quem, quem, quem apanha de, cachorro que apanha de mangueira tem medo de linguiça. O que é isso? A pessoa não entendia. O que é isso? Você vai falar uma gíria, um ditado? É uma gíria antiga, né? Você está mais perdido que caminhão de cachorro quando cai de caminhão de mudança. A pessoa o quê? Ou alguns adjetivos, verbos, a pessoa pensa que você está ofendendo ela e já leva por um outro lado. É, está difícil hoje falar. Então, esse choque de gerações, eu tento me atualizar, eu acho que o cancelamento, ele é uma coisa que hoje, tudo que você possa, você pode ver. Você vai ter lá 20 curtidas e 400 visualizações. A pessoa viu, mas ela não quer dar o braço a torcer, ou sempre aparece aquela militância, fala, olha, isso, 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 é um só. Aí você fala, pô, por que falar isso, né? O que acontece muito que nós estamos sentindo aqui no podcast, é, por exemplo, você coloca ali um vídeo legal, uma piada, alguma coisa, e os comentários que tem ali, é sobre a aparência da pessoa. Sim. Eles esquecem o contexto ali. Só a plástica, né? Eles olham ali, pô, porque a roupa está não sei o quê, porque a careca está não sei o quê, e o conteúdo... Não leem a legenda e não ouvem o que está sendo dito. Lança um desafio. Até os anos, acho que eu não acompanhei, 80. Se você entrasse numa escola e você não tivesse apelido, você não era querido. Não, eu tive um monte de apelido. Verdade. Hoje virou bullying. Um monte. Virou bullying. É, uma estupidez. Entendeu? Então é isso. Mas com isso lá dentro, vocês ficavam se policiando, por exemplo? Sim. Que é impossível você se policiar na hora de uma briga. Você está ali... Não, a gente saía da foto. E aí, como é que vocês fazem? Você tinha esse medo de soltar um palavrão, soltar alguma coisa ali que ofendesse, e aqui fora gerasse essa repercussão? Sim, com certeza, mas é... E como faz? Ah, você não... Você se segura ao máximo. Mas vai chegar um momento que não vai ter jeito. Como é que você se segura na hora de uma briga, bicho? É, é que nem na live. Tem que jogar na gaveta do jogo, Pedro. Você joga na gaveta do jogo. Você fala, está sendo filmado. E outra coisa, aquelas brigas, depois que sai do ao vivo ou o que... Vai cada um para o seu quartinho lá e está tudo certo no dia seguinte. Vai continuar a rixa, vai continuar a estratégia. Mas é o famoso, hoje, leia-se, VT. Todo mundo quer fazer o VT. E quando eu desci do salto, quando eu briguei, quando eu perdi a paciência, eu me arrependi profundamente. Sério? Porque eu caí no jogo do outro. Ah! É. Esse é o lance. Você não pode dar esse palco, você não pode entregar. Não, você valoriza a pessoa. Mas faço aqui um alerta. Eu estou assistindo o reality. O limiar está no fio da navalha. Está ruim. Está... Estão batendo pesado, sabe por quê? Está tendo reflexos aqui fora. As famílias dos integrantes que estão lá dentro estão brigando aqui fora. Estão se ameaçando. Estão se maltratando. Que loucura! Tem pais que estão tirando a filha da escola porque está sendo ameaçada. Então, assim, o extra jogo está muito perigoso. Esse linguajar que está tendo dentro do reality é muito pesado. Eu juro para você, estou abaixando. Eu acompanho porque eu gosto, mas a Adriana não pode nem mais ouvir. Porque o meu vizinho, às vezes, eu baixo televisão e parece que está tendo a briga dentro da minha casa. De tão real que está o negócio. Tão pesado. Então, está indo para um lado... Novela era assim, né? Você está acompanhando? Não, mas era dentro de uma linguagem. O que está no ar agora? Não. Às vezes, brigavam com ator, com atriz, ficavam com raiva dela. Mas eu estou acompanhando. Porque ela fazia um personagem mal. Sim, a vilã não saía de casa. É, era uma coisa besta, né? É. Fazia uma vilã na novela, ela saía na rua, as pessoas xingavam. Mas naquela época... Antigamente, tinha mais essa mistura do personagem com a pessoa real das novelas. A informação era mais restrita, né? Porque hoje, quem está lá é a pessoa real. Exatamente. E a inverteu. E a sua capacidade de fazer qualquer coisa por dinheiro? Isso é uma das coisas que eu mantinha. Eu não tenho essa capacidade. Eu fiz uma promessa para a minha família e para a família dela. Falei, olha, eu não vou fazer nada além do que eu faço aqui fora. A minha filha vai assistir, minha mãe, meu pai, a mãe dela, a avó dela, e vai me reconhecer lá, vai reconhecer a Adriana. Se tiver uma estratégia de jogo, vai existir. Mas eu jamais lá dentro vou deixar de ser o Albert e ela nunca deixou de ser a Adriana. Então, os julgamentos acontecem por natureza na vida da gente de um modo geral. Mas dentro do jogo, nós imprimimos a nossa personalidade e a nossa verdade. E toda unanimidade é burra também, né? Não tem como. Isso de você ser você mesmo lá dentro, que é o que você queria. Falaram que você, até anotei aqui, você era o rei das metáforas, parábolas e analogias. É. Isso, nem sei quem foi o doido que falou isso lá dentro. Não, mas é verdade. Ele é assim no dia a dia? Ele é. Em casa? Ele faz essas metáforas, analogias? Ele faz, ele é extremamente racional, ele é um virginiano extremado, perfeccionista, uma pessoa que tá sempre pensando, não dorme, né? Não dorme, rigoroso, como eu sempre chamei ele, né amor? Tão rigoroso. E vocês querem que a gente saia? Só não sou comigo. Só não sou rigoroso comigo. Ele é super rigoroso. E ele levou isso, óbvio, pra dentro do jogo e a gente tem isso na nossa vida, né? Na realidade, pra mim, missão dada é missão cumprida. E eu falei pra Adril o seguinte, eu não vim aqui pra uma colônia de férias. Se eu estiver perdendo tempo aqui, eu tô perdendo dinheiro lá fora. Eu tô deixando de trabalhar, de produzir, ela também. Eu não vou vir aqui pra ser marionete de ninguém e nem me sujeitar a coisas que eu não tô acostumado. Me conta essa, te pediram uma cueca emprestada? Quem tem filho de bigode... Ah, é gato, cara. Ele falou isso. Ele fala isso até hoje. Foi a resposta. Essa foi a resposta que ele deu. O cara que pediu a cueca, como é que é isso? Quem tem filho de bigode é gato. Mas quem te pediu a cueca, como é que é isso? Não, o Matheus, com todo o respeito, tinha as provas masculinas, femininas e de casais. O Matheus Carriere? Não, o Matheus... Outro Matheus, o Matheus da Brenda. Ah, tá. E aí, ele não usa cueca. E tem prova que você tem que se trocar. Aí, a produção deu um jeito uma vez, a produção deu um jeito outra vez. E eu tinha uma relação meio de dar bronca como se fosse um filho, assim, né? Não era a minha figura de filho ali, mas eu... Oh, meu, se cuida, né? Aí, o cara falou, olha, vocês vão ter que se trocar. Ele falou, pô, daquele terceira vez. Eu vim sem cueca. Falei, pô, meu irmão. Até que eles deu o valor. Aí, ele falou... Caraca. Ele falou, você tem uma pra me emprestar? Eu falei, ó, quem tem filho de bigode é gato, velho. Eu vou te emprestar minha cueca agora. Que droga. Profissionalmente e financeiramente, valeu a pena? Ainda não. Não? Ainda não. Ainda não. Assim, em termos de prestígio... Eu acho que profissionalmente foi algo positivo com relação ao público. Que é essa divulgação das pessoas estarem mais próximas. Então, onde eu vou, as pessoas se sentem mais à vontade, me reconhecem muito mais rápido e tudo mais. O contratante de show, ele não te contrata porque você esteve num reality. Ele te contrata... Não, falando disso... Ele não assiste. Ele não assiste, não valoriza isso, não acha isso interessante. Não, né? Não. Nada a ver. Não. Mas falando da boa música, sim. Desculpa até te cortar. Você não sente falta daquelas bandas dos anos 80, 90? Você acha que não está faltando isso para essa nova geração aqui? Falta, falta, mas essa nova geração não tem interesse em conhecer essas coisas antigas, né? A gente tem aí, você vê artistas novos fazendo, principalmente na cena do funk, tendo carreiras meteóricas, muito rápidas e tudo mais. Não estou falando que o pessoal não é culto ou que não tem interesse. Estou falando de uma política de massa, né? Estou falando de uma coisa que realmente acontece. Mas letra não tem, né? Mas acho que é mais o barulho, né? Parece que eles estão assim, ó. Sabe zumbi quando toca sirene? Eu vejo igual. Não pode falar? Pode. Eu vou falar. Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a gostar. É diferente. Eu aceito o mundo inteiro, cara. Sim. Aceito o cara com o olho aqui. Pode conversar comigo. Pode vir. Pode vir na minha casa, vai jantar comigo. Colho aqui, copinto aqui. É que se foda. Não, mas é. Ah, que se foda. Pode ter a xoxota aqui. Não me interessa. Eu quero ver se vai sair. Onde vai chegar? Ah, mas eu vou... Continua pensando. Cara, parece, parece. Essas músicas não... Eu não gosto. Porque eu sei que curte o ritmo... É a batida. É, aquela que diz... É o gruído. É, que a mulher fala que não se valoriza. E a música é feita para não se valorizar. E daí elas dançam também. Enfim, mas isso aí. Mas não é. É porque hoje... Não está na moda mais falar de amor. Não. Eu vejo igual os zumbis. Já viu o filme de zumbi? Sim, sim. Aí toca a sirena e ele segue. É que a música... É que a música... Onde está o som, sabe assim? Eu não sei. É meio estranho, cara. Você tem alguns projetos novos aí, vindo de música, tudo? Eu preciso gravar, mas está muito difícil de eu escolher música hoje em dia. Então... Porque eu gosto de letra. É, e hoje em dia, pelo que a gente sente... É isso que é a palavra. É, então, é isso. Eu entendi onde você quer chegar. Eu gosto de melodia, eu gosto de letra, eu gosto de conteúdo. Eu não estou falando que não é generalizar tudo, pelo amor de Deus, gente. Não, não, não. Não é generalizar. É, tem muita gente boa aí, pelo amor de Deus. É, complementando o pensamento dele aqui. 82. Eu entendi onde você quer chegar. 79. Hoje, para você fazer uma música, você tem que pensar no TikTok. Se a música não viralizar, você não grava. Morreu. Então, você já fica pensando em uma música só com estrofe. Você tem que ter ali duas, três estrofes. Só com o refrão. Só com o refrão, desculpa. Só com o refrão. Se não tiver ali uma frase que pega e mais nada, você já não grava. Sim. Como é que você se sente quanto a isso? Eu acho que eu consigo viver sem isso. É. Mas se eu encontrar um dia uma música que eu me identifique e que ela só tenha três estrofes e um refrão, e que eu goste dela, um atirei o pau no gato, alguma coisa. Não vamos atirar o pau no gato de jeito nenhum. É, nem pode. Mas simbolizando assim, eu posso gravar, sim. Eu acho que eu tenho... Trabalhei com o Arnaldo Sacomani, né? Muitos anos. Puxa. Ele que fez uma grande rapaziada, né? Uma homenagem ao Arnaldo. E o Arnaldo era um grande hitmaker. Ele sentia o cheiro do sucesso. E quando você trabalha com gênios, assim, pessoas assim, você aprende a valorizar. Às vezes, uma canção simples, ela é um grande hit e pode trazer grandes surpresas. Eu não tenho preconceito com música. Ela só tem que tocar o meu coração. E eu sou conhecida por isso. Outro dia, eu recebi uma música e perguntei para os meus fãs. Como vocês se sentiriam se vocês me vissem cantando isso? Aí eles disseram, olha, a gente entende que se você gravar isso, é porque você quer entrar na onda do sucesso. Mas a gente não te vê cantando isso. Então, eu tenho para quem cantar, eu tenho essa relação com o meu público. Eu não conto piada para todo mundo. Não é? Sim. Nem todo mundo nos entende. Nem todos me gostam. Exato. Não faço mais para todo mundo. Eu sei quem gosta de mim, quem me acompanha, quem é meu público, o que eles esperam de mim. E eu tenho muito respeito nessa conexão. Então, o dia que toca meu coração, eu vejo eles também representados na música. Então, fim de noite, tudo passa, só faltava você, saudade vem, eu juro, eu te amo. Todas as músicas que eu gravei que fizeram sucesso, elas tocam o coração dessas pessoas. Então, eu tenho que continuar seguindo esse caminho. Eu tenho que te falar isso. Eu assisti você no Faustão agora. É, eu vou falar disso. Eu vi mesmo na hora lá, eu estava assistindo, e você ficou muito emocionada. Eu fiquei que a voz tremia, eu não conseguia nem segurar a voz. Sem brincadeira, sem brincadeira. Eu me emocionei muito junto com você ali. Que bom. Porque, além de você ser fã e ter acompanhado o trabalho, é verdade, é verdade, amor. Ai, Luana. Gente. Não, é que eu... Você está tão cimada. É que é muito legal, gente. Eu já estava chorando, deixa ele falar. É que é uma pessoa que a gente conhece. Pô, eu te conheço há quantos anos? Mais de 20, não? Mais de 20 anos que a gente se conhece. Eu vi você ali naquela emoção e cantando para aquela plateia. Sim. Como é que foi isso? Ali foi a volta que você sentiu. Um sentimento de gratidão. Sem dúvida, né, Paula? De gratidão pela produção, pelo Fausto. Pelo Fausto. Me dá aquela oportunidade. E o público. Porque é uma relação santa. É imaculada. É uma coisa que ninguém tira. E eu tive momentos na minha vida que eu achei que eu não ia mais cantar. Que eu não teria mais espaço. E foram os fãs que me resgataram. E Altas Horas. E o Altas Horas também é a mesma coisa que fazia mais de 20 anos que eu não ia lá. Eu adoro ele. Eu amo ele também. Eu gosto do que seja. E quando eles escolheram aquela música, eu nem questionei. Eu poderia ter cantado Fim de Noite. Que me perguntaram, você quer mudar a música? Eu falei, não, vocês pediram essa música porque deve ter um porquê. Na verdade, é porque é um hit da década de 80. E o programa estava todo focado nesse resgate da década de 80. E foi uma maneira de homenagear o Arnaldo também. Ainda bem que existem pessoas, né? Ele é autor da música junto com o Thomas Roth. Como o Faustão faz, o Serginho Groisman faz, o próprio Silvio Santos também faz. O Ratinho também. Que eles prestigiam as pessoas que fizeram muito sucesso e estão trabalhando. O Ratinho não faz por ibope. Ele faz porque... É o gosto dele, né? Vem do coração dele, né? Ele respeita o artista. E outra coisa, o que vocês estavam falando aqui. Antigamente, para você lançar um álbum, você tinha que ter lá 15 músicas, 12 faixas. Passava pelo compositor, passava pelo cara da gravadora, o arranjo, o produtor diz, o produtor daquilo, para gravar uma faixa. Você tinha que gravar 12. Olha o trabalho. E para você... Aquilo lá era uma bancada que o cara tinha que aprovar. Para você poder lançar um álbum. Hoje, o cara pega uma câmera, faz brim, 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 brim. Aí, para quem vai empresariar esse cara, chega a Adriana que fala toda cheia, que o maior hit dela lá tem 8 milhões de views. O cara fala, não. Se não subir mais de um milhão hoje, esse cara eu não vou pôr na minha gravadora. É, mas vocês podem... Então, olha como que virou. Não existe mais compositor. Não. E uma coisa muito que mudou, e eu vejo pelo know-how que o Ratinho tem, assim, pela experiência, ele pensa desta forma também. Antigamente, se você valorizava, você chamava o artista. Sim. O artista. Hoje... Não era o momento. Hoje eu vejo o Ratinho... Hoje é a influência. Alguém chega lá, fala para o Ratinho... Ele faz isso na plateia. Na plateia ele faz isso. Ele está na plateia aí, toca uma música assim, ele... Quem que é esse aí que está fazendo essa música que faz isso, quem que é, quem que é? Traz aí, traz aí. Manda trazer ele. Manda trazer ele. E sabe uma coisa que me encanta? Sabe uma coisa que me encanta, que eu sempre fui fã? De programa de calouro. Você vê as bizarrices do programa de calouro. O cara desafinado e ele vai dando corda, porque está dando risada, cara. É, tem que ter esse lado. Não existe mais. E você está valorizando o povo. Ele é o artista que faz o programa. Não é, você está valorizando o povo. Você deu oportunidade para a pessoa. E quem está assistindo, aquilo é uma coisa cult. É uma coisa que você fala, tá bom, é um besterol, mas é um besterol que te faz bem, te arranca um riso gratuito. Sim, mas no caso de você chamar um artista como na época, e ela sabe disso, a gente quer ouvir uma boa música, vai chamar a Adriana. Ah, obrigada. Claro. Aí você vai chamar as pessoas pelo nome. Exato. E essas pessoas fizeram história na música, essas pessoas, para quem tem discernimento musical, e vai sempre amar. Não vai esquecendo... Me responde uma coisa. Uma artista que tem oito álbuns gravados, em gravadoras diferentes, foi indicada ao Grammy, foi feita uma elaboração de cada faixa desses álbuns, chega agora, eu tenho necessidade de soltar um hit. O que a gente faz com todo esse material que foi estudado, que foi analisado, que passou através de uma gravadora multinacional, no Crivo, jogou nas prateleiras para vender, que o cara tinha que comprar antigamente, suava para pagar um LP, um CD, um DVD, você trocava, copiava em fita cassete, ou esperava passar na rádio para gravar, hoje não. E o streaming é covarde, nesse aspecto. Por quê? Você tem que alavancar aquilo para a pessoa poder te achar, né? Então é complicado. O que a gente faz com isso? Eu acho que hoje nós temos pessoas muito despreparadas fazendo sucesso, muito rápido. Eu não acho que é despreparado, eu acho que é o público que não tem ouvido. Então, mas... Pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês viram, nós acabamos de ter um caso agora desse Bora Bill, vocês chegaram a ver? Sim. Que ele foi num outro podcast e fez uma piada extremamente racista ali, você chegou a ver? Eu vi, eu vi. Ele foi num podcast, o Bora Bill, ele virou, ele era um meme. Mas e você sabe o que que é? E ele fez uma piada racista ali, o cara nunca tinha ido em lugar nenhum. Isso é você dar poder a quem não é artista. Eu sempre falei isso, tem gente que cai de barco. É, você pega um cara completamente despreparado, dá valor para o cara ali, ele faz um puta num sucesso. Não é a praia dele, não. E aí você põe ele para abrir a boca, a primeira vez que ele abre a boca... Muita gente cai de paraquedas, isso não é um nem dois. E como artistas, como é que vocês se sentem com isso? No TikTok tem isso, gente que faz assim... Você, 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 vocês estão muito preparados. É antético da nossa parte falar de qualquer coisa, de qualquer outra pessoa artisticamente, né? Porque hoje as proporções que se... são complicadas. Você entende? Eu prefiro falar das sementes que eu planto. Ninguém vai numa festa ouvir Beethoven. As pessoas querem ralar o tchan, descer... Não, 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 mas o tchan, agora é mesmo... Eu sou do tempo do tchan e era muito divertido. E era uma música até lúdica, né? E a gente fez muito domingo legal. Mas não é para curtir. Era uma brincadeira. Isso que você está contando, ir numa festa, escutar. Valeu, valeu, fui na festa, dancei, curti, bebi. Fiquei sem sandália. Sentei. Beleza! Suas festas estão legais, hein? É, tomando de curtir. Joia, eu vou na festa. Você viu que a música... Ótimo. Mas que eu não ponho no meu carro, não tenho no meu pendrive, não tenho no meu Spotify, nem fodendo. Exato. E não é porque está arrastando multidões que isso representa. Não. Assim como o comportamento de algumas pessoas que estão aí na mira... Ser conhecido é diferente de ser reconhecido. Não significa que represente pessoas de determinadas faixas, né? Eu acho que é uma avalanche. A gente precisa de ter, na verdade, educação musical nas escolas. Eu sempre achei isso... Não é uma plataforma política. Mas o que é o que tiraram? É o mínimo que teria que ter para as pessoas terem discernimento para escolher. É o mínimo de cultura. O mínimo. Tem que ter essa cultura. A Adri me chama do senhor anos 80. Eu gosto. Agora, eu sou da década de... Eu nasci em 69. Se você pegar qualquer, qualquer gênero e coisa dos anos 70, 80, 90, é bom. Até o ruim é bom. Em função do que a gente está ouvindo hoje. Até o ruim é bom. Entendeu? Eu ouvia, gosto de ouvir funk, hip hop. Quando tinha... Entendeu? Você pega Racionais. Uma baita de uma letra. Porra. Entendeu? Até Claudinho e Bochecha, que era um funk merda, era divertido. Porra, Cia. Entendeu? Não tem esse de deno no zóio, porque eu vou te pegar, vou te jogar no porta-malas. Porra, não dá, cara. De verdade. O mundo já está tão triste. Tem muito palavrão nas músicas, né? E a mulherada, as meninas lindas. Você vê elas no baile agora se expondo de forma... O apelo sexual que tem, então, não sei. Não, mas ficam muito conhecidos, mas não são reconhecidos. Para quem tem qualificação. Eu falei uma vez aqui na live e digo e repito. Às vezes eu olho assim, quem está me criticando. Aí eu vejo o histórico dele. Quem é? Quem é na fila do pão? Aí eu até agradeço. Cara, fico feliz de você não gostar do meu trabalho. Estou indo no caminho certo. Exato. O Santos, eu... Mas é isso que não me representa. Adriana trabalhou com os melhores. Sim. Você começou ali com Martinho da Vila. Sim. Clodovil, Martinho da Vila e Demônios. Como que era isso? Essa diferença? Porque naquela época nós queríamos muito que esses grandes ícones olhassem para nós. Não existia um vídeo aqui, um karaokê para você pegar o microfone e dizer eu sou o cara, ou uma câmera para fazer uma foto. Para você fazer uma foto você precisava de ir num fotógrafo. Para você gravar uma música você precisava ter sido escolhido para conseguir entrar dentro de uma gravadora e ter uma oportunidade. Para fazer o teste você tinha que ir até lá. Exato. E foi o que aconteceu comigo. Tinha que ser completo. Essas conquistas, elas foram verdadeiros presentes, superações, superação de medo, de limites, porque você pensa, eu quero, mas será que eu sou capaz? Hoje em dia não. As pessoas, é uma época, hoje eu fiz terapia e a minha terapeuta falou sobre isso. Nós estamos vivendo uma enxurrada de narcisos. porque as pessoas se acham muito e pouquíssima autocrítica. E não tem quem fale, cara, você precisa melhorar, vamos estudar música, vamos afinar, vamos melhorar a sua postura. Ah, mas tem um artista lá nos Quintos dos Infernos que não aparece. Quanto pior você é, melhor está sendo. Exato. Às vezes a pessoa fala, ah, a internet é bom porque tem um talento, tem um talento lá no Cuxinchina que nunca apareceu e ele aparece porque ele não teria oportunidade de vir até lá, andar a pé, fazer o teste, mostrar que ele canta dança. Mas, ótimo, aí é um, dois, né, porque olha, ah, de boa. Como é que você faz um teste? Eu sempre me achei muito ruim, meus amigos, tá aí o Vidal, da W Vidal, que é um amigo lá, fabricante de Rondônia, ele é muito meu parceiro. Me patrocinou em vários eventos, em vários trabalhos, enfim, parceiraço. Empresa que é? É, da W Vidal. Esse cara, eu vou trazer ele para o nosso podcast ainda, e ele sabe disso. E antes eu estava para desistir, eu não queria já me aposentar, não ia fazer. Aí eu comecei a ver as pessoas que fazem sucesso, tem 5 milhões, 12 milhões. Eu olhava assim no celular, 3 milhões, 12 milhões, 20 milhões. Isso aqui, já liguei para o Ratinho e falei, Ratinho, eu vou voltar, vou continuar fazendo. Eu não sou tão ruim assim, cara. Não é possível que eu possa ser tão ruim assim. Aquilo anima, me anima, sabia? Sim, que bom que você se desanimou. Eu estou desanimado, eu abro o TikTok e vejo os outros fazendo. Falo, eu ainda estou bem. Ainda dá um caldo. Ainda dá um caldo. A puta que pariu, hein? Tudo, eu penso isso também. Então, disso que ele falou, você chegou a falar agora há pouco que você pensou em desistir. Sim. Uma época. Você já chegou a duvidar de você mesma? Muitas vezes. Como que foi isso? Porque na época você perder um contrato com uma gravadora era um cancelamento. Porque não existia essa ligação direta com o público. Porque a gente acredita na gente, né? Não, não acreditava. Naquela época eu achava que se eu estava com uma gravadora investindo em mim, é porque eu era legal. A partir do momento que eu perco esse contrato, eu não existo mais, não estou mais no catálogo. Muitas pessoas falam, você não canta mais? E eu comecei a achar isso. Eu esqueci que as pessoas tinham me conhecido. Posso te fazer uma pergunta pessoal aí? Claro. Eu vou perguntar, porque eu sei que você teve algum problema em cuidado físico, né? O que aconteceu com o teu bumbum? Eu não... Mas se eu não tem nada com a música... Você não vai pular em mim, é assim, porque eu não adoro jeito nenhum. Que papo é esse? É patrimônio da humanidade, o bumbum. Ela estava falando que perdeu a gravadora, você vai falar da bunda dela? Esse é o nosso mote do podcast. Ah, entendi. Porque é... Não, na verdade é, porque, por exemplo, a minha esposa fez quatro vezes os seios. Três vezes deu errado. Agora que acertou. Nossa, misericórdia, né? Ela teve a maior sorte do mundo. Isso é uma história, assim, que realmente foi triste na vida dela. Foi muito triste e temos aqui até uma testemunha do que aconteceu. Na verdade, eu experimentei um procedimento estético, que não é invasivo, que se chama Pompap, que é aquele que fazia os bumbuns das paniquetes. Eu queria muito experimentar, só para conhecer. Foi uma vez. Para conhecer? Uma vez pode te ferrar para o resto da vida, né? E ter o problema. Então, eu acho que estava descalibrada a máquina e um lado talvez tenha tido... Você ficou assim? Não, é como se fosse um vácuo que faz inchar. Eu vi isso já no... Ele suga. Eu vi, eu vi. Eu vi a Renata fazendo. Não, eu estava vendo pelo... Eu estava vendo o aparelho. Tá. E aí? Deixa eu contar. Não, e aí, na semana após o que eu fiz, um lado desinchou tranquilamente e o outro começou a inchar. Eu fiquei com uma terceira bunda, na verdade. Caramba! Aqui começou a inchar, 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 inchar. E aí criou um edema, assim que fala. Quase gangrenou, né? E aí eu precisei... Tá brincando, cara? Aí... Onde pegou o foco ali, puxou tanto que os vasos virou um... Como se... Eu não sei a palavra técnica. Então não é aconselhável fazer? Não, não sei. Depende de pessoa para pessoa. Eu acho que depende de profissional. Depende do profissional. Ah, sim, sim. A que ponto chegou isso? Chegou num ponto de... Deu... A doutora Ana da Santê. Foi quem me salvou. Que eu passei lá e, assim... Eu tinha medo de mostrar para as pessoas. Ela falou... Adriana, quando ela viu, ela falou... Você tá maluca. Você vai perder a perna. Você vai perder o bumbum. E aí ela falou assim... Olha pra lá. Quando ela falou assim... Olha pra lá. Ela pegou uma agulha... Começou a necrosar o lugar. Não, amor. Deixa eu falar. Não, calma. Ela pegou uma agulha e furou. Aí vieram cinco pessoas para me segurar. Porque eu quase quebrei o consultório dela todo. Começaram a drenar aquilo. Meu Deus do céu. Que perigo. Aí ela falou assim... Você vai procurar essa pessoa. Ela me indicou uma super infectologista. Como é o nome dela? Procura aí. Raquel Moarrec. A doutora Raquel Moarrec, que foi quem salvou a minha vida. Você procura ela agora e ela vai te dar um antibiótico. Eu tô achando que ela vai me dar um antibiótico. Fui dirigindo até o hospital. O qual eu não sei como que eu fui dirigindo com várias fraldas aqui me segurando. Caramba. Quando eu chego lá, eu já tava na emergência, o pessoal me esperando. Quando eu chego lá, ela foi me ver. Ela falou, deixa eu ver o que tá acontecendo com você. Aí abriu. Aí aquilo jogou por tudo quando eu tava lá na emergência. Ela falou assim, eu tenho que te internar agora. Eu falei, não, acho que a senhora não tá entendendo. Eu vim aqui tomar um antibiótico. Ela falou, acho que você não tá entendendo. Você vai perder a perna e você vai perder o bumbum. Eu tenho que descobrir qual é essa bactéria agora. Mas eu falei, doutora, eu não tenho dinheiro nem pra passar nessa calçada. Eu não tinha assistência médica. Mentira. Entendeu? Tava numa pindaíba. Ela falou assim, eu não quero nem saber. Aí a gerente falou assim, Adriana, salva tua vida. Depois você vê como paga. É, nesse momento... É, mas imagina o desespero. Detalhe, a pessoa que fez esse procedimento virou as costas e deixou ela falando sozinha, entendeu? E não pagou, Brasileiro. Não, que não pagou. Nem acompanhar. Não, falou, não tenho nada a ver com isso. Nem acompanhar. Bom, e aí, graças a essa equipe maravilhosa, minha amiga Vânia também, que me ajudou muito com o negócio do hospital. A Laís tava junto com a gente lá. Eles tiveram que me operar naquele momento, só que... Você fez em clínica ou... Não, no hospital São Luíses. Hospital? É, a anestesia não pegava. Não, o procedimento tá perguntando. Onde você fez? Isso foi uma clínica de estética. De estética. A anestesia não pegava. Ai. Nossa. Eu nunca senti tanta dor na minha vida, porque teve que abrir, virar e tal. Já tava infeccionado, então não pegou, né? Pô, tava me cruzando. Eu tava com uma terceira... Meu Deus do céu. E fechou assim, fiz carnaval. Sério? Ah, meu Deus. Bom, conclusão, graças a Deus, essa equipe fantástica descobriu rapidamente qual era a bactéria. E aí, cada vez que eles me aplicavam um antibiótico, o mundo rodava. Ia pra nárnia, era assim, uma coisa medonha de tanto passar mal. Mas, graças a Deus, descobriram. Foi bastante difícil esses cuidados. Ela fez muito, como fala, curativo, curativo mesmo. Você que fazia o curativo. Ela foi, me ajudou e, graças a Deus, estamos aqui. Passei com a minha esposa isso. O bumbum é o mesmo, a perna é a mesma. Fazia curativo no seio dela, direto. Mas eu sou super sensível ainda nesse lugar. Disso tudo que você falou, você me despertou aqui uma curiosidade. Você já perdeu a bunda? Ainda não. Ainda não. Só a chave. Ainda não. Acho que não. Como que... Pô, você fez muito sucesso nos anos 80 ali. 90. 90 pra 2000. 80 pra 90, 90 pra 2000? Não, é 90 pra 2000. 90 pra 2000. É o meu primeiro disco saiu em 95. É. Você não ganhou muito dinheiro ali? Não. Que você falou que você não tinha dinheiro pro plano médico. Não. Como é que é isso? Como é que uma pessoa que tá na mídia ali fez os maiores programas? Você participou do Domingo Legal, Faustão, tudo que era programa, você não tinha dinheiro. Não, isso aí foi... Nessa época a gente tava melhor, né? Sim. Nessa fase que eu tive esse problema, tava numa fase difícil. Porque tem muitos artistas aí que ficaram milionários. Sim, nós não. Porque nós fazíamos parte de um projeto, de um grupo, que existiam várias pessoas envolvidas dentro dessa parte financeira. O nome não era meu, era da gravadora, tanto que eu não pude continuar, o grupo foi desfeito, tivemos problemas empresariais, questões administrativas. Então, eu tive... Eu posso te dizer que eu subi e desci várias vezes na minha vida. Por isso que eu falo que eu tenho sorte, cara. Antigamente tinha uma prática, não sei se ainda existe hoje. É como se fosse uma empresa. O cara cria um artista, mas ele não é dono dele. Ele tem uma cota do próprio nome dele, da própria carreira dele. Então, ele tem que obedecer regras, ele tem que fazer 30 shows, e ele tem um percentual muito pequeno sobre ele. E o cara é dono do nome. Então, quando encerra o projeto, você fala assim, agora você vai fazer o que você quiser da tua vida, porque esse nome é meu, você não vai usar, você não vai cantar, você não vai fazer nada. Mas muitos artistas da década de 90 estavam em projetos assim, não posso falar que eu não tinha uma boa porcentagem da minha carreira, não é isso. Mas nós tivemos muitas dificuldades, muitos problemas, mesmo administrativos. Mas naquela época teve um glamour ali. Teve um glamour. Mas foi uma carreira muito curta, Pedro. Teve um glamour. A Adriana e a rapaziada. Teve um glamour. Teve, sim... Nós fizemos muitos shows de graça. Quando nós começamos... Porque era divulgação, né? Naquela época a gente tinha que fazer divulgação, né? Sim. Quando a gente começou a... Quando nós lançamos Fim de Noite, que foi o hit mesmo, que era a virada, a rapaziada que saía do grupo. Os primeiros. Eles quiseram sair. A gente fez o Olimpia, tava lançando, aí eles saíram. E aí eu não queria continuar, mas aí a gravadora num contrato, eles já tinham prensado 100 mil cópias, tinha que dar continuidade nos shows. Então, nos shows não, nas divulgações desse trabalho, né? Que já tava... Nem trocou a capa. Fizeram uma nova seleção. Eu acho que você tá na tua melhor época agora. De maturidade? Não, de tudo. Eu me sinto muito bem. De tudo. Eu vou falar uma coisa, talvez vocês não vão ver a pessoa aí, mas tem um casal lá que tá atrás. Quando eu falei que a gente ia no podcast lá em casa, que vocês estavam lá, o que que a minha esposa falou? Eu falei que era Adriana. O que que a minha esposa falou? Não esboçou um monte de elogio? Fala se eu tô mentindo. Ah, ela é uma querida. A Rita me ligou hoje. Ela me ligou pra perguntar. Um monte de elogio. Um monte de elogio. Eu chamei ela pra vir. Não, é que eu tive que vir com o carro da minha filha, que o meu estragou junto com o avião lá. O que que vocês estavam fazendo? Coisas. Coisas. Eu já falei pra você que eu amo demais o Carlos Massa. Várias vezes. Mas o que que é agora? Eu também amo. Eu não canso de me falar. Eu também amo. É que eu sou tão grato a ele. Não, mas ela não veio. Daí eu vim com o carro da minha filha e não cabia todo mundo. É tão pequenininho o carro dela. Eu não cabia todo mundo. Tem alguma história com o Ratinho essa semana? Comigo e o... E o Ratinho? Eu tenho coisas boas pra contar. Conte. Não, e o... O Ratinho... Aí eu vou comer uma bala, então. Ele só sacaneia o Ratinho. Ele só sacaneia. Mas ele também, né? Ele fala que eu vou pra Jundia e pegar outras minhas. É porque os meus médicos são lá da minha esposa também. Eu vou muito pra Jundia e ir. Ele fala que eu tenho uma amante lá porque... Teve uma menina da banda. É muito bonita a menina da banda. E ele fala se eu vou fazer aula de música lá. De canto. E um dia essa menina pediu pra mim e falou assim... Santos, eu tenho que ir pra cidade tal. Ela é de Jundiaí. Eu tenho que ir pra cidade tal. Olha que bosta que eu fiz. Aí eu avisei a minha esposa e falei assim... Bem, eu tenho sala comercial perto de onde eu moro. Ao lado. E tem vaga de garagem lá. Sobrando. Aí... Por causa das salas comerciais. Aí... Tinha sala sobrando. Então daí ela falou assim... Posso deixar o meu carro? Porque eu vou pegar na Barra Funda o ônibus pra ir pra essa cidade. E eu posso deixar o carro lá na sua garagem? Falei... Na minha garagem não, mas pode deixar lá no escritório. Eu vou de Uber. Quando voltarmos, a gente vem com o seu carro. Aí a gente vem com o seu carro e a gente deixa na garagem. A Caminho do SBT... Ela é muito bonita. Ela me abraçou, fez uma live. Uma live ou não, Marcel? Mas filmou, filmou. E ela começou a filmar. E eu fui dirigindo o carro dela, cara. Olha que bosta. E eu dirigindo. E ela é muito bonita. Ela é realmente linda. E ela... Ah, tô aqui com o Santos. Me dava beijo. E eu pra fazer... E eu pra brincar, né? E eu dava beijo, assim. No rosto. Você não vai fazer isso, meu amor. No rosto. Eu brincando. É, tamo indo. Tá, adivinha onde nós tamo indo. E a entrada... Resume, resume, vai. A entrada do escritório parece que é motel, sabe? E você dirigindo o carro dela é uma coisa íntima já. Não parece a entrada... Não, não era. E ela fica fazendo a live. E ela gravando. E nós... E eu indo pro escritório. Tem aquele negócio do parque. No meu prédio eu não tenho. Mas no escritório tem, né? Parque não sei o quê. Aquela porra... Ela liga e passa. E ela postou essa porra. Aí ele ficou pegando no meu pé aqui. E eu tava... É... Ah, mas eu não. Você me conhece, né, Pedro? Melhor não. Melhor não. Não pergunta pra mim, não. Melhor não. Vai lá, Luque. Já me conhece. Você não colocaria esse espelho no fogo? Nunca. Nunca. Enfim. Eu dei uma revirada aqui. Até no Twitter de vocês. Ô, louco. E eu achei uma frase aqui que você postou essa semana que... Quer que eu saia? Não. Porque eu tô com medo. Porque as frases do humor... É, mas tem a ver com vocês dois aqui, ó. Ninguém se atenta que o prejuízo emocional e moral de participar de um reality é muito maior que qualquer prêmio. Exato. Como que é isso? É, isso... É, em função desse reality que tá passando agora, é... O que que acontece? A pessoa chega lá mirando somente no prêmio. E só um ganha. Caramba. Tá tudo bem aí, meu senhor? Bateu no portão aí? É. É, se eu tirei o óculos, já viu, né? Então, qualquer reality que você participe, seja individual ou em casais, só um vai ganhar. Então, a tua trajetória lá dentro não é o dinheiro que vai fazer. Só que você, quando sai de lá, você tem que assumir e sustentar essa história. E não adianta você depois falar, ah, era um personagem, ah, era uma... Não. Então, por isso que eu criei esse compromisso de quando entrar no reality eu ser eu, as pessoas me identificarem. Então, não é questão... Existe uma diferença, já que você gosta dessas frases aí. Entre... Eu sempre falo isso, eu sempre falo. Tem uma diferença entre preço e valor. Tá? Preço. Esse papelzinho aqui, não, desconsiderando a sala da CAST, a sala da CAST tem valor. Preço é o quanto custou esse papel. Isso aqui eu compro. Isso aqui eu construo. É a diferença entre o preço e o valor. Então, lá dentro, você tem que ter valor. Porque se você parte só pro lado do prêmio, você tem um preço. É vazio. Você tem um limite. Então, é isso. Mas você acha... Vocês tiveram um prejuízo emocional? A fé? Eu tenho até hoje. A fé tá bastante, né? Opa. Como você disse aqui, moral... Sim, dá impressão. Você acha isso, Adriana? Não, eu acho que a minha moral tá legal. A do Albert também. Eu acho que a gente... É isso que você falou. Quem é que tá falando mal de mim? Deixa eu ver quem é essa pessoa, né? É. Foda-se. Eu acho que é isso, assim. Você tem que ter certeza dos seus passos, se você assina embaixo. Nem sempre a gente é 100%, como nós gostaríamos de ser. Mas eu acho que o prejuízo emocional é gigante. E, como eu disse, eu tô fazendo terapia, eu acho importante... Mas vocês participariam de outro? Sim. Vocês participariam? Sim, porque é... A nossa cabeça hoje é bem diferente. Depende de qual. Depois que você tá lá dentro. Eu tô com um prejuízo, confesso, emocional grande. Depois que eu saí, como você desliga do mundo, você despluga. Você não tem celular, você não tem jornal. Você não tem televisão, você não tem música lá dentro. Você não tem nada. Você passa um passarinho, você já pensa que é um avião. Porque tudo cria uma proporção. E a mente lá, quando eu saí, Adri também, eu não lembrava do meu CPF, das minhas senhas de banco. Nem o saleiro onde tava na minha casa. Porque você usa um lado do cérebro de game, com pessoas desconhecidas. Então você não se preocupa. Você não tem informação de família, você não tem informação de nada. Você não sabe quanto vale o dólar a gasolina. Então você desativou isso. E eu, agora, até... Eu sonho com reality até hoje, que eu tô indo pra prova. Eu nunca tinha ouvido isso. E como eu sou um cara muito autocrítico, eu fico vendo algumas coisas, me faz mal no aspecto de eu me enxergar... Fazendo aquilo, né? Algo que eu fiz. Não que eu tenha vergonha, mas por que eu não fiz melhor. Exato. Essa autocrítica bate muito em cima de mim. E eu gosto de reality. Talvez eu volte, se receber um convite, não sei, ou nós. Mas tem que ser uma coisa muito elaborada. E eu tenho certeza que... Outra frase. Quando você nunca participou de um reality, você tá lá com uma bicicletinha de rodinha. Você participou, você já sabe andar nessa bike, você já não tem a rodinha, você empina, você dá cavalo de pau, então você chega muito escolado. É, outro planeta. Então aí que tá o perigo de o cara não dosar a mão e errar, às vezes, numa atuação que não é condizente à personalidade da história dele. Uma coisa... Eu conheço o Santos, eu sei que ele é farrista, eu sei que ele é brincalhão. Se ele ficar apático lá, eu vou falar, esse não é o Santos. Ele faz a piada, a alegria está inserida nele. Se você é um cara sério, a tua seriedade lá também tá. Então tudo isso você tem que se assumir dentro de um reality. Mas existem dois tipos de pessoas, os que já foram confinados e os que não foram confinados. Cuidado com as pessoas. Que loucura isso. Posso fazer uma pergunta para você, Adriana? Você já fez música com hits LGBT? Sim, muitas. Tenho duas, na verdade, que são grandes estouros internacionais. Ah, meu Deus. E agora? Você tem uma vozinha tão linda... A cabeça tava no Tudo Passa no fim de noite. Eu acho que era melhor ela fazer um pedacinho no Tudo Passa. Qualquer coisa que ela cantar é boa. Verdade. Porque o hit, acho que precisa de muita batida, né? Não, é que não tô lembrando a voz. A música é em inglês, inclusive. É uma voz fofa, né? É em inglês. Tá estourada na Europa. Canta, então. Não, qual? Ai, me dá uma inveja de gente que tem voz bonita. I'm talking now, I'm talking now. Porque ela é uma voz toda caricata. A Let's Go People é assim. Sim, eu já ouvi. E a Conga também é mais ou menos assim. Mas é que eu não... É uma bênção de Deus, né? Ter voz, né? Eu acredito que sim. Todos os dias eu agradeço. Eu fico olhando, às vezes, os outros cantando assim. Duas coisas que eu admiro de ver lá no programa. Vou falar três porque eu gosto de ver o ratinho, a desenvoltura dele. Então, vou falar três. Ele. Eu sou um jato, né? Mas eu não posso... Não, mas é incrível. São muitos anos fazendo programa. Não, eu não posso deixar de... É... Ter gratidão pra um cara que ajudou a formar meus filhos. Eu não posso. Então, foda-se. Eu falo mesmo e... Cara, que bom. É ver as bailarinas, o corpo delas se mexendo. Elas decoram 20 coreografias diferentes. Coisa mais linda. Como é que decora aquela porra? Muito linda. E tem fôlego e dança com uma leveza, uma beleza. Aquelas roupas machucando, assando o pescoço, cara. É muito louco. É inacreditável. E quando as pessoas vão cantar, né? E sai aquilo... Eu acho que no céu tem música e dança. Quando a gente cantar. Com certeza, com certeza, com certeza. Porque é de lá que vêm as coisas, né? Canta. E tem umas que vêm de baixo também, né? Tá na minha pele, tá no coração. Tá na luz do meu olhar. Esse amor intenso, esse amor bonito veio pra ficar. Tá no meu sorriso, em cada emoção. Em cada passo que eu andar. Esse amor atente veio loucamente pra me completar. Puta que puta. Obrigada. O cara tem na casa dele, cara. É na casa dele, ele tem. Ô, Santos, tem dia que eu falo... Amor, o que você tá trocando ideia? Não, é porque eu liguei lá na portaria pra ver se tem correspondência. Porque você pode ver, a voz da Dri, ela fala cantando. Ela tem uma voz suave. Imagina essa voz num aeroporto. Ela tem um passageiro e tal. Então, a Dri tem uma voz muito linda. E ela já liga lá. Bom dia, tudo bem? Deixa eu te perguntar. Chegou alguma correspondência pra mim, querido? Querida? E aí a pessoa acha que fala, nossa, eu tô falando com a canta. Você pede pra ela cantar pra você? Ela não canta. Minha mulher nunca pediu pra contar piada pra ela. Não canta. Ela só... Ah, mas também? Só ouve músicas ecléticas. Ela gosta de um jazz. Ela gosta de uma coisa contemporânea. É muito raro. Quando ela tá com o fone, ela tá estudando. Ela tá escutando tudo aquilo que interessa a ela do ramo dela. Em casa, não. Muito pelo contrário. Eu tô escutando o meu rock lá nos anos 80, ela quer conversar, ela já muta. Eu falo, meu Deus, olha o velório chegando. Não, amor, porque meu ouvido, eu não consigo conversar com você se eu estiver ouvindo... Eu sou estréxica. Não, se a gente tá conversando, tá tocando uma música, a música vai me chamar a atenção. Você não fica na cozinha cantando? Nada. No banheiro? Pô, nem em casa, não? Quando... Quando... Quando eu was a little girl, né? Quando eu era pequena, jovem, wanna be alguma coisa, eu fazia isso, né? Mas não, não. Na vida normal, não. Ah, se eu fosse cantor, eu ficava cantando em casa. Só se eu quisesse estudar. Só estudando, porque isso é trabalho. Às vezes eu vou no banho, porque eu só olho o WhatsApp quando eu vou cagar, né? Porque... É verdade. É, eu ponho ele em dia. É. Eu olho o Insta só na hora que eu vou cagar. Eu não tenho... Se você... Se eu estiver respondendo algum de vocês no Insta... Já sabemos. Esse momento... A localização. Muito intimidação, o caminho não tem volta. Não, se eu sincero, eu não olho a toda hora. Só quando eu vou cagar mesmo, eu respondo o WhatsApp, o Insta. Então você caga bastante, hein? Por quê? Eu te respondi várias vezes. Você viu que você pergunta pra mim... Nossa, quando você acorda cedo, às seis e meia, eu me respondo. É a hora que eu cago. Às seis e meia. Você ia se dar bem no reality, então? Aí ia ser icônico. Essas intimidades, assim... Meu intestino é um reloginho. Cago às seis e meia, mijo às sete, acordo às oito. Isso ia ser pontual. Cara, eu não conseguiria participar do reality show exatamente por isso. Eu não conseguiria ir no banheiro com um monte de gente. Essa temática de cagar, eu tive uma treta lá, sabe? E quase isso, né? Como? Agora eu quero saber. Não, mas não é sobre... Virou uma frase clássica, né? Falei, dá licença que eu vou cagar. Porque tem uma frase que é do José Wilker, né? Daquela novela que ele levantava de uma mesa. Eu vou cagar. Ele interrompeu uma reunião. E quando nós fomos pra final, que garantimos pelo menos o terceiro lugar, eu falei pra Adri. Amor, ou é o primeiro ou o segundo. O terceiro lugar já tá garantido. Então, calça de veludo ou bunda de fora, vamos pra cima. E tinha um casal lá que não se definia no aspecto de jogo. Eu falei, eu preciso movimentar esses caras. E lá, hierarquia de quarto, ele tava na suíte com jacuzzi, tinha quase 200 metros de suíte. E a gente tava no perrengue, que é um quartinho lá fora. Aquele é. E você tem que sair pra usar o banheiro comunitário. Só que quem sobrou no game, cada um tava com um quarto com banheiro. Banheiro, puta. Então a gente tava no banheiro público. Aí eu falei, pessoal, na boa, vamos fazer o seguinte. Como a Adri é mulher, eu não ligo. Mas eu vou limpar esse banheiro aqui. Vamos deixar esse banheiro pra ela usar, beleza? Se maquiar, enfim. E o banheiro é tudo separado. É, era o único comunitário. Todo mundo tinha seu banheiro. Quando tiver evento de festa lá fora, pode usar aqui na boa, pessoal. Beleza. Aí no outro dia a gente tinha um evento que tinha que gravar o famoso Bom Dia. Você já acorda, já tem... Oi, bom dia. E eu fui escovar o dente. E no que eu fui usar o banheiro, eu não consegui usar o banheiro. E eu falei, sabe uma coisa? Enquanto ainda não tá no processo, eu vou escovar o dente. Nisso, ele veio, que tava no quarto Power lá, e falou... Pra entrar. E ele tinha mania de usar aquele banheiro. Ele deixava a mulher dele usando o outro, e aquele ele usava. E ficava uma hora cada um. Aí eu peguei ele, segurei assim no braço. Falei, onde você vai? Ele falou, vou entrar aqui. Falei, não, eu tô usando. Não, não. Isso aqui banheiro não é teu? Falei, não, dá licença, eu tô usando. Não, não, só vim pegar um papel higiênico. Eu peguei, peguei o papel higiênico, dei pra ele. Resumo. Depois, ele não parava de falar. E eu lá. Aí veio o Adri, ele começou. Não, porque teu marido é isso, é aquilo. Ela ia um riboliço, aí veio a dor de barriga. Aí eu peguei um rolinho de papel higiênico, falei, ó, você me dá licença, já que não chegou numa conclusão, mas eu vou cagar. E eu peguei e fui pro banheiro. Outro dia eu tava num mercado, uma senhora veio repetir essa fala pra mim, eu falei, a senhora assistiu mesmo, hein? Falei risada. Mas aquilo sim, foi uma estratégia que eu fiz pra movimentar o jogo. Eu falei, agora vambora, vamos entrar nessa ciranda aí. Faça piada. Não, não fui, eu não fui, é pesada. Faz logo, faz. Eu não fui muito pesada. Faz. Eu tenho medo de contar as coisas. A cara dele é que ele lembrou da série. Pro Santos falar que é pesada. Não, é verdade, eu tenho medo de contar as coisas, né? Conto. Não, eu tenho medo. Mas quando você põe um pí. Se for pesado, eu corto. Não, vício, vício que a gente tem, né? De, de, de... Eu, eu, eu fico, uma vez aconteceu isso com o meu produtor, não é piada, na verdade, é verdade. O Jorge Reis, ele... Já deu o nome. Já deu o nome. Temos o nome. Nós fomos num evento e ganhamos essas camisetas, e isso foi verdade, vou contar rápido. Sabe as camisetas, festa da uva ou caceta? Promocional. É, e paramos no grau. Eu paramos, aí eu tomei um café, tudo, ele falou, cara, eu vou no banheiro. Eu falei, tá bom, e ele tava com a camiseta, só que ele ganhou aquela camiseta grande, sabe? Pra ele era GG, não coube legal. Mas ele parou, foi, eu tomei café, fui lá fora, fomei um cigarro, e fiquei no carro esperando, falei, mas pra porra que esse homem não vem. Uma hora e meia e nada dele, sabe? Aí, de repente, ele veio, falei, porra, ele morreu lá dentro do banheiro. Aí eu vi ele atravessando o grau ali, assim, no vidro, ele vinha, 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 e ele chegou. Eu falei, Jorge, que porra que aconteceu com você, cara? Pô, nós estamos quase duas horas aqui, eu tô te esperando. Você passou mal? Ele disse, eu vou te contar, Irã. Eu fui cagar. Sentei, caguei. Quando eu caguei, eu olhei na privada, cadê a bosta? Caguei na camisa. Ah, como? Ele cagou na camiseta. É, porque a camiseta tá muito grande. Meu Deus! Sentou na camisa e cagou nela. Meu Deus, não, 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 não. Encheu a fralda. Não, você deu o nome pra ele, tá pra cima. Não, não, não acredito. Ele cagou na camiseta, só que daí ele teve... Ele não viu que começou a virar o cangote? Aí ele falou, cara, daí eu tive que jogar a bosta na privada, lavar a camiseta, torcer. Eu lavei e ficou com cheiro. Torci, lavei, meu Deus. Saiu camuflada. Ele jogou fora. Pra aí eu não vir de camiseta molhada, tive que abanar bastante, torcer, tirar o cheiro. Qual que era o nome da festa, você lembra? E daí... O rebosteio. Aí ele veio com a camiseta. Ele falou, você não tem outra. Eu falei, cara, joga essa camiseta fora, eu te dou outra. Ele falou, tive que esperar por isso. Ele cagou na camiseta. Mentira. Cagou. Mas quando ele chegou, tava cheirosinho. Não. Não. Como? Como? Nem se mandou pra lavanderia. Eu vi os passinhos dele rápido, assim, sabe, pelo... Isso é um papo de merda, hein? É, ele foi. E uma situação também. Mas ele é um fofo. Um beijo pro Jorge Reis. Que bom. Ele cuida da parte jurídica toda do meu escritório. Mas ele não faz isso na vida profissional, não. Ele faz muita coisa. Engraçado, ele faz. Pô, nós já estamos chegando aqui no final do nosso tempo aqui. Faltou ainda 80 perguntas. Faltou um monte de coisa. É muito assunto. É muita coisa aqui pra falar com vocês. Papo bom, hein? Como é que passou tão rápido? Porque vocês são ótimos. Vocês são um casal tão bonito. Obrigada. Que isso. Obrigada mesmo. Vocês também. Vocês também. Só pra terminar aqui, eu quero fazer uma outra pergunta. Pessoas bonitas. Pessoas bonitas, gente. Você viu? Estamos sendo elogiados. Pra gente terminar aqui, uma última pergunta. Você acha que errou em algum ponto? Na sua carreira, em tudo? Na carreira? Aí bateu, hein? Sim, sim. Nossa, a gente sempre errou. Eu não me troco pela Adriana de 20 anos atrás, em termos de cabeça. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais equilibrada, que tem mais desse alimento. Penso mais pra falar. Eu era muito, assim, sincera. Sincerona ainda sou. Mas eu achava bonito falar o que eu pensava. E não é assim. Eu muntei. Hoje eu falo o que eu penso. No nosso mundo, no nosso mercado, eu acho que você tem que ouvir mais, falar menos. Entender quem é que tá do teu lado, antes de você falar o que você pensa. Porque muitas das vezes você não sabe quem é o dono do cofre. É. Então, eu acho... Mas se eu pudesse voltar lá atrás, mandava muita gente tomar no cu. Também. Porra, tem uma lista. Não, eu não faria isso, não. Não? Não, eu era muito disso também. Então, eu acho que hoje muitas coisas estão dando certo. Muitas coisas mudaram na minha vida por essa maturidade profissional. E essa maturidade mesmo, como pessoa, como ser humano. Tá, porra, você fez plástico, alguma coisa? Não fiz, amor. É uma coisa de dentro. Eu acho que a gente melhora mesmo. Mas você tá parecendo que tem 24 anos. Obrigada. Dá uma nota de 50, por favor. Só 50? É muita energia boa. Eu vou perguntar. A sua idade pode perguntar? Pode. Eu faço aniversário sábado agora, né? Que quando vai ao ar, já foi. Já foi. Gostaria de convidar vocês pro meu show. Vou fazer 49. Você tá perto dos 50? Sim, bem perto. Bem perto. Vá pra puta que pariu. Você tá bonita pra caramba. Inacreditável. Fico feliz. Loura, né? Diz que mulher não fica velha, fica loira. Eu não tenho palavras pra agradecer. Não, fala aí qual é o médico. Eu preciso... Vamos lá. Doutor Denner, de casa. Cara, eu mijo na tampa. Eu vou bater punheta de madrugada, pego no sono. Eu quero pego no sono? Pego, cara. Acordo com o pinto na mão. Então você não bate. Você tá apanhando dela. Aí eu fico pensando, o que eu tava fazendo mesmo? Mas isso a plástica não vai resolver. Porra, mijo na tampa, mijo no chão. Eu quero... Não é porque não tem plástica que resolve. É verdade? Tal que se foda essa porra. A sua mulher é uma santa. Ela é... Meu, eu não tenho como agradecer. Não tenho palavras. Meu, tá bom. Obrigado. Obrigado demais vocês terem. É uma honra, contem sempre conosco. Isso aqui pra gente é, assim, é uma validação. Você tava falando do que o reality traz pra gente, né? Eu que sou um mero anônimo. Não, você é famoso. Não, sim, mas eu não me dudo com isso. Agora vocês não podem fazer merda no restaurante junto. Pois é. O que me emociona, Santos, eu que, Pedro, que eu nunca tive contato com o público, as pessoas às vezes me chamam pelo meu nome, eu penso que é algum amigo quando você vai ver alguém que assistiu. Então isso me emociona muito, todo mundo falando palavras positivas, desejando bem. Tem fãs nossos do Twitter, das redes sociais, da bom dia, boa tarde, boa noite, quer saber se tá tudo bem. Então isso é o que vale. O valor tá aí. Sim. Então, e estar aqui participando de um convite, eu, através do convite da Adri, né? Então, acho que é aqui. Então isso pra mim é um presente de vida, de verdade. Os horizontes que você passa a abrir na tua vida com pessoas que jamais você imaginaria que estaria, né? Pra mim, eu não ia fazer assim podcast porque eu não gosto de aparecer, não gosto. Até hoje eu tava, onde que eu falei que uma pessoa falou? Eu te conheço do podcast, na farmácia. Ah, olha só. Não me conhece como o Santos. Te conhece o podcast? Do podcast, eu fiquei até emocionado. Eu falei, beleza. Qual é a tua essência? É, eu vou continuar fazendo, que legal. Que bom, que bom. É incrível que o Santos não tem nada a ver com você, tirando o olho, é irreconhecível. Eu não gosto de fazer nada pra aparecer, mas uma das coisas que me deixa muito feliz, que nem eu falo lá no programa, quando eu faço trote ou qualquer coisa assim, o trote já fiz 24 anos fazendo, tem mais de 600, mas eu só falava fazer aquilo, pelo jeito. Mas quando eu faço as coisas lá, eu só faço sucesso, que nem na rede social, eu faço sucesso na rede social por causa do Dauto e o Zawa, que é o japonês que edita meus vídeos e monta. Eu faço sucesso no programa por causa do câmera e do editor, o Paulo. É, então, o podcast... É uma equipe, é uma soma. É, não, eu faço sucesso por causa deles, porque o Ratinho existe. Não, mas o teu talento também. Sim, você tem o seu valor. É, porque o Ratinho existe. O podcast dá certo por causa de vocês. Ah. Eu faço sucesso por causa de vocês, entende? Vocês. Então, eu tenho que humildemente agradecer a vocês, porque quando ele fala pra mim, quem vem, eu falo, não acredito. Cara, é muito legal. É muito legal. Muito obrigado. Não, na hora que ele convidou, né, foi rápido. Eu falei, ai, que bom. Mandei mensagem pro Marcelo de Moraes. Beijo, amigo. Gratidão, né? Porque ele fez... Já esteve aqui. Ele é um amigo querido. Eu quero mandar um abraço pro Mário. Que Mário? Ele não tá assistindo. E o incrível, eu que participo disso agora, no show da Adriana, por exemplo, você tava falando da televisão, né, do teu ambiente, acho que cada um passa por isso no seu lado profissional. Eu vejo os bastidores, os fãs, eles pegam fila, eles esperam, eles enaltecem. Então, o artista, o propósito de vida do fã é encontrar com o artista. Então, isso, não tem preço, cara. É uma coisa emocionante. E quando eu tô inserido nisso também, através de ser companheira da Adriana, ou ter participado do reality, que isso não leva conteúdo pra eles, mas leva empatia. Então, eles acabam pegando a tua causa. Eu tenho um monte de advogado agora no Twitter também. O povo bate mesmo. E eu falo, não, não, deixa pra lá. Porque eu comento alguma coisa que eu não gosto, lamento. Mas pega o bloqueio e já era. Eu não quero aquilo pra mim. Mas principalmente no seu métier, né? Você com os cantores, com os produtores, quando você vê. Eu, por exemplo, eu canso de ver o Carlos Alberto de Nova. E eu sou apaixonado. Ele não sabe a paixão que eu tenho, porque ele... Tem uma história aqui. Pô, e ele formou tantos artistas, né? Tantos artistas. Um fofo, fofo. Uma geração, né? Ah, pra puta que pariu. Ó, nosso tempo indo pro final. Muito obrigado, de verdade. Obrigado. Mais uma vez. Uma honra. Foi demais. Que papo. Vocês têm que voltar, porque acho que tem muito assunto ainda pra falar. Tá bom. Use-nos. Você tá falando tão afirmado. Você gostou? Eu tô o rei de medo. Continua esse drama tentado aqui. Você vai morar comigo ou você veio de carro? Eu vou. Eu tô de carro. Ai, gente. Pessoal, não esquece. Lembrei, acabou a minha gasolina. Ai, gente, a gente empurra. Vamos lá. Pessoal, não esquece de se inscrever aí no canal, deixar aquele like e ativar o sino pra não perder outros programas maravilhosos, igual esse aqui, que foi demais, demais, demais. Querem terminar, falar mais alguma coisa? Manda beijo pros mesamomis. Sigam lá no meu Instagram. Adriana é com Y, do Adriana. Adriana Ribeiro Oficial, quer deixar sua rede? O meu é o mero Albert Bressan. Agradeço todos que me seguem e me aturam lá com as minhas filosofias e as minhas brincadeiras. Aí, obrigado, Pedro. Obrigado, Santos. Meninas, mandem nudes, fala aí. Obrigado, salada. Isso, manda. Não tá rolando, não. Não tá rolando. Será? Será que tem o controle de redes sociais aí? Ô, Pedro, ô, Santos, eu preciso confessar. Outro dia eu recebi uma garrafa de tubaína, velho, no direct. É, sério? Você acredita? Cara, eu, quando eu mando nudes, eu falei, não, eu não tô vendo isso. Eu falei, pra você. Falei, bom. Tá lá ou você deletou? Tá lá. A cara da Adriana. Eu tava nem sabendo. Eu não gosto dessas coisas, mas se pagar, eu caio de boca. Ah, eu tenho que pagar bem. Vamos terminar com a Adriana cantando? Vamos. E eu quero lembrar vocês que estamos no TikTok. Estamos no spot... Sabe ler? Sei. Na Amazon. Cadê o óculos? Na Google Podcast. É, tá. Nós estamos em tudo quanto é lugar. É, isso aí. Acha, gente. Dá a salada cast aí no Google que acha a gente. Vamos lá. No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar Adriana Ribeiro e Alberto Bressano Salada cast! Valeu, galera! Não precisa ficar com inveja. Chama no seu podcast. Auto-explicativo. Não precisa ficar com inveja. 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 Não precisa ficar com inveja.